E aí passou. Britânica Mistec, o corte para quem assa com classe. Mas eu pensei que os caras afundaram três times. Eu vi vários caras falar isso. Cara, aí é sacanagem. Porque o único time que eu piorei foi o Havaí. Eu cheguei em décimo oitavo e entreguei em décimo nono. E realmente não consegui. Agora os outros dois. Cara, o ano que eu fiz a CNB com o América, a gente ficou 26 pontos na frente. Imagina, tu concebe isso? 26 pontos. Ah, mas o Cruzeiro perdeu 6, beleza? 20. Todos os streamers, todos os influencers. Casemiro, Bolívio, todos os teus amigos. Nossos amigos aí. Os caras me descascando, assim como se fosse um mau caráter. Mas não por ter ido para o Santos. Mas por ter mentido. Eu acho que o Lua conseguiu... Né? A gente falou que foi interrompido o trabalho, né? O Lua, na tua visão, ele volta a jogar. Se ele quiser, volta. Se ele tiver um treinador interessante. Depende. A concentração é jogo sábado, é jogo domingo, é responsabilidade. É uma família toda, né? Depositando. Namorada, imprensa. Cara, não é fácil, cara. Não é fácil. Então, esses jogadores precisam de suporte. O Jean é um cara... O Luan e Jean é exatamente isso que eu avaliaria. Fala, pessoal. Beleza? Estamos começando. Exatamente. Vamos fazer mais um assado neste mês de janeiro. Aqui, ó. Bombando. Explodindo. Nós estamos em Porto Alegre, aqui na minha casa. Nos estúdios aqui. É... Bom, não vou dizer o bairro, porque senão os caras vão vir aqui querer comer a minha carninha, né? Aliás, deixa eu já convidar de imediato, antes de pedir para você entrar aí no canal e se inscrever, passar lá no bistec, né? Na rei de bistec e comprar a carne. Esse aqui é um bifeante que eu e o Lisca vamos degustar neste assado que hoje tem uma das maiores audiências deste canal. Antes de eu cumprimentar e agradecer a presença deste cara que eu tenho profundo respeito e admiração, roda a vinheta! Porque, cara, hoje meu velho negócio vai ser bom. Música Rapaziada, a gente está animando ali para essa vinheta. Dá para dizer aí, ó, like, muitos likes. Eu vou lembrar vocês durante o conteúdo para dar vários likes, se inscrever no canal e de imediato agradecer esta fera que agora virou meu parceiro de comunicação, velho. Quem diria, hein, Nuda? Quem diria? Eu acho que foi o assado que fez com que essa eloquência... Olha, sacanagem, tu fala bem demais. Aliás, um dos assados mais vistos da história deste canal é de Luiz Carlos de Lorenzi. É verdade. Não é? Eu vejo isso. Eu sou espectador. Eu acho que está nos top 5, velho. Ah, tá. Acho que até mais, velho. Teve gente importante que não deu nem... Não, não deu nem metade. Não, velho. Pica, velho. Como é que tu tá, tia? Tô bem, cara. Tô bem. Tô feliz de estar aqui. Te agradecer mais uma vez pelo convite. Porque falando contigo eu falo com tanta gente. Porque a repercussão foi enorme depois que eu vim aqui aquela vez. Logo depois eu fui pra praia e a galera vinha direto. Pô, vindo assado, vindo assado, vindo assado. Que legal, velho. E não é de graça que tu tá até garoto propaganda de carne aqui, né, velho? Um ano depois, cara. Um ano depois, cara. Já vamos deixar... Evoluiu o estúdio. Tá mais bonitão. Tá. Que o Lisco aqui, né? Tudo... Todo janeiro nós vamos ter o Lisco aqui, tá? Vamos combinar. Combinado, tá combinado. Tu me chamou, agora eu não tinha falado com ninguém. Óbvio. Tô quieto em casa. Mas eu digo, pô, com tudo eu não tenho como negar. Que coisa boa, velho. Não tenho como negar mesmo. Pra mim é um elogio, velho. Na tua casa, né? Tu convida ainda o cara pra vir em casa. Ainda tem o assado. Ainda tem o assado. Aliás, vamos parar de falar rapidinho, Lisco. Vamos colocar uma carninha pra nós degustar aqui. Colocar também aqueles aspargos. Tudo tem no bistec. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Enquanto a gente vai conversando, a carninha vai sendo feita. A gente vai devagarinho falando. Aliás, tu falou uma coisa aí no meio da sua apresentação, né? E antes, claro, agradecer muito, meu. Obrigado pelas palavras, pelo respeito, pela moral aí. Aliás, nos encontramos ano passado na praia e tu até falou, Caramba, tia. Os caras não param de me perguntar. Mas é recíproco também, não. É por causa de mim, não. É porque tu sempre... É uma ótima entrevista, meu. E é sempre... É assuntos legais. Desenvolve e tudo mais. E a galera do povão, né, Dudan? Ah, é fogo que eu acho. É, cara. É assim, é. Eu vou na pizzaria, os caras que fazem a pizza, que me veem. Olha lá, Linsca, não sei o quê. Porque eu tô na rua em São Paulo, paro os gari. Sério? O cara parou os gari em São Paulo, agora tava esperando o Uber. E passou um caminhão de gari, assim, tinha uns 10, cara. Tu te mudaste a São Paulo, então? Eu fiquei 30 dias lá. Fiquei 30 dias lá, aluguei um flexzinho ali. E a Copa foi em São Paulo? Foi em São Paulo. A gente fez um jogo por dia, né? Eu fiz um jogo com o Thiago lá na Copa do Nordeste, que tu fez também. Sim. Lá na Amazon. E aí o Thiago gostou pra caramba, né? E queria uma leitura do treinador durante o jogo. Essa era a proposta, né? E aí a gente fez os jogos, o Tomás também é analista. O Thiago é muito bom, cara. Bom demais, cara. O cara é muito estudioso também, trabalhou pra caramba. Analista trabalha pra caramba, né? Analista de desempenho. E mesmo na televisão ele trabalhou pra caramba. E a proposta era essa, ter uma transmissão, né? Um pouco diferente. O Thiago também é um cara que estuda pra caramba, conhece de sistema tático. Estudou o nome de todos os jogadores, ele não errava a pronúncia. Pô, o cara, sabe? Ele chegava cedo. Aí ele já ia nas ilhas de edição ver o que ia ter. Eu aprendi bastante, cara. Conta um pouco como é que foi esse convite e como era, enfim, estar do outro lado do balcão. Não necessariamente reportando, que acho que às vezes é ficar fuçando e tal, mas o comentário também é o outro lado do balcão, né? É o outro lado, né? É diferente. Também tu tá comentando sobre profissionais, né? Sobre colegas. Não é fácil. Claro que a seleção é um pouco mais fácil, né? E até às vezes seleções do mundo, né? Do mundo, né? E aí tu vai dar uma estudada, né? Pega um pouco de curiosidade. O Tomás também ajudava demais, porque ele já vinha com um monte de dados, um monte de número, né? Estatística, né? Foi bom de estudo pra mim também, de conhecer alguns jogadores que eu não conhecia na Copa do Mundo. Meu cenário é mais Série A, Série B, né? Aqui, futebol brasileiro. Então também foi assim um campo de estudo legal. Geralmente eu vejo a Copa, né? Eu iria ver. Mas ver trabalhando, né? E ver do lado também de vocês, né? Da imprensa, do outro lado. Gostou? Gostei, cara. Gostei. É diferente também, mas eu vi que também tem dedicação pra caramba. Não tem horário, não tem domingo, não tem sábado. Era reunião, assim, o tempo inteiro. Pô, foi bem legal, cara. E poder analisar também, né? Poder passar pro torcedor em oco ali aquilo que eu tava vendo do jogo, né? As pessoas também me conheceram, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, o Lisca é doido, não sei o quê. E aí eles viram mais uma análise direta de qual era a minha leitura de um, do outro, de um time, do outro, parte tática que os treinadores estavam querendo fazer, ideia, estratégia. Foi bem legal. Mudou a tua percepção de um comentarista quando tu tá, hoje, vendo na tua casa. Tu já deve ter visto um... Se bem que a gente tava aí sem jogo ainda, né? Sim. Chegou a ver algum jogo após e agora tu sabe como é que esse cara se preparou, por exemplo? Mudou um pouco. Mudou, mudou. Cara, normalmente, assim, os caras até te ligam, sabe, antes do jogo. Narradores, comentaristas... Tinha que o PVC faz muito isso. O PVC faz isso, né? O Vilani fazia isso também, né? Ah, pra pegar algumas coisas, não entrar... Assim tão cru, né? No voo cego, eles falavam, né? E qual era a ideia, sistema... Até ficava meio assim, né? Porque, pô, vai passar os caras. É, exatamente. Mas não, mas foi tranquilo, né? E eu assisti alguns outros também, depois de a gente fazer o jogo, que a gente fazia o jogo ao vivo. Aí depois de noite... Ah, reprise. Tinha programas, tinha reprise, aí viu que os caras falavam daquilo, e os jogadores também. E achei bem legal, porque a gente fazia uma leitura que depois os caras seguiam e tu via que tinha coerência, sabe? Tinha... Tinha conteúdo e tu meio que antecipava as coisas, assim. Bem legal, foi. E qual jogo que tu mais gostou, que mais te impressionou dos que tu fez? A Arábia e a Argentina. Porra, belo jogo pra se fazer, hein? A Arábia e a Argentina. Pelo modelo de jogo da Arábia, né? Os caras jogaram... Foi uma loucura esse jogo. Os caras jogaram com a linha alta, sabe? Pressionando... Acho que foi a linha mais alta que eu vi a gente jogar. Foi. 70 metros ali. Foi, foi, foi. Não, mas assim... Compacto, não. Compacto, mas do meio pra frente. Ah, geralmente do compacto, e a Copa teve muito isso, do meio pra trás, né? Eles deixaram aqui 40 metros pra lá. 40 metros, né? Acho que a Argentina não esperava, então entrava o impedimento toda hora. Os caras apostaram também no VAR. Muito. Porque sem o VAR ali teve gol da Argentina, que foi milímetros, centímetros, né? Poderia ter tomado 3, 4, uma estratégia de risco do caramba, mas de compactação e que deu certo. Depois eles não tiveram sequência. É. É que depois eles viraram a tração e aí foram buscar resultado. É. Apesar do jogo contra a Polônia, eles jogaram bem mais que a Polônia. Jogaram bem. Bem mais que a Polônia. Perderam o jogo de 2 a 0, eu acho, mas jogaram bem mais. Acho que foi 2 a 1, não sei. É, 2 a 1. É, mas perderam o jogo. Perderam o jogo. É que tem um pênalti, eu acho, que o cara perde. Aquele goleiro da Polônia, porra, pegou o jogo. Pegou pra caramba, né? Segundo o Tomás, era pra ser o melhor goleiro da Copa. É. Depois, no final... Se tu for pegar os números, aí é que vem a loucura, né? O que os números dizem. É. Tinha um narrador que dizia, os números contam a história do espetáculo. Aqui eu não me lembro quem era, mas é a Ketsu que dizia. E não é verdade. Não é verdade. Os números dizem tudo, mas não dizem o essencial. Não dizem. Tem que interpretar, porque o goleiro da Argentina de 8 bolas que tinha ido no gol, antes da final ele tinha tomado 6. Ah, não sabia. O Tomás ficou louco quando elegeram ele o melhor goleiro da Copa. Agora, com todo o respeito, eu achei que ele foi o melhor goleiro da Copa. Aquela defesa ali, cara, tu esquece. E contra a Austrália. Também foi a última. Na última bola e aquela última contra a França, fora os pênaltis e fora a personalidade dele no momento decisivo. Agora, se tu for ver os números esses da Croácia, tinha 28 chutes no gol. Ele tinha feito não sei quantas defesas. Gurido Marrocos. Gurido Marrocos. Então, assim, por números, não. Mas na essência do jogo, na hora da decisão, pelo feeling, a maioria elegeu ele como o melhor goleiro. E o treinador Lisca, se fosse escolher qual... O treinador tipo assim, sou técnico do X. Qual dos três goleiros tu pegaria esses que nós citamos? Só para entender o quanto um número entra no... Eu pegaria o da Argentina. O da Argentina. É, pela personalidade. Eu quero a decisão. Eu quero o pica na hora H. Eu quero na hora H quem faz a diferença. Porque fora os gols ali ele tomou, mas o time foi passando. O time foi ganhando, foi crescendo. O treinador foi muito bem também. Eu acho que ele foi bem demais. Porque depois do primeiro jogo ficou aquela situação. E agora? E ele mudou quatro peças. Ele mudou assim radicalmente. Aí até o Thiago comentou, olha, acho que ele tá perdido, hein? Poderia ser também... Poderia ser um lado. Poderia ser um lado. Mas encaixou. Com Enzo, com McAllister, com Álvares. É, o Rúlio Álvares. E acho que mais um. Ele tirou o Montiel, né? Tirou o Molina. Botou o Molina, fixou o Molina. E aí começou a alternar o sistema de acordo com o adversário. Daquilo que ele precisava, né? Contra a Holanda foi linha de cinco. Contra a Croácia, botou quatro homens no meio, né? Botou o Depou, o McAllister. Aí botou mais o Paredes e o Enzo. Aí neutralizou aquele meio, né? O Depou também é um jogador sensacional. Eu odeio o Depou. É, mas taticamente... Não, taticamente, cara... Ele te dá assim... Ele é um volante que pode fazer o segundo homem. Ele pode fazer o terceiro da linha de três, no meio, pelo lado direito. E faz o quarto homem pelo lado direito também, né? Dando todas... Contra a França, ele foi fundamental. Eu reconheço que ele... Sim, ele não bateu, ele apanhou contra a França, o que é muito difícil. É, mas a França agora é do lado forte da França. Do lado do... Theo Hernandes em bater. Exato, é verdade. Ele neutralizou o Molina, né? E mais o Depou pra bater com o Theo Hernandes. E ainda mais o Paredes fazendo cobertura. E aí o Messi jogando nas costas, né? Depois de tudo isso. E ele neutralizou. E o principal... Levou o Di Maria lá pro lado esquerdo. E o Di Maria jogou sempre pelo lado direito, trazendo pra dentro e concluindo. E o Di Maria não tava legal. Foi o gol que ele faz contra o Brasil e na Palma América é pelo lado direito. Sempre. Onde ele joga, no PSG. Não, ele botou pra esquerda. Por quê? Porque o Conte era um lateral articulador, né? Fazer o terceiro homem na articulação. Então, não tinha muita preocupação pro Di Maria marcar. O Di Maria é só jogar, né? E aí ele trazia o jogo pelo lado direito aqui. Invertia pra lá. E, estrategicamente, ele foi bem demais. O gol é isso, né? O gol contra a Davi do McAllister que dá e encontra o Di Maria livre. Copa da transição também, né, Dudan? Porque todo mundo falou, né? Ah, tem que impor. Tem que ter a bola. Tem que ser Jorge Jesus. Tem que ser Guardiola. A França e a Argentina nas quartas e na semi tiveram menos posse de bola. 30% a 35% de posse de bola. E os dois chegaram na final. E a Argentina foi campeã e teve muita transição. Teve pouco bloco alto, a gente comentou aqui da Arábia. A França, por exemplo, fazia ligação direta com o Giroud. Nenhuma vez saiu articulando em tiro de meta, como tu vê aqui. Parece que é uma obrigação agora no futebol brasileiro. Você tem que construir Deus lá de trás. Com o goleiro. Com o goleiro e aquela saída. Não, a França, pum, primeira, segunda bola, simplificava. Não corria risco de perder a bola ali na intermediária defensiva. Fez um jogo super seguro. Muito fechado e o Ibapê liberado. Tanto o Ibapê como o Messi liberados. Foi um show. Aí é que falta um pouco para nós. Liberar o Neymar. Fazer um time mais consistente e deixar ele solto. Fala tanta coisa legal. Não, eu ia te perguntar esse negócio. A Copa do Mundo, ela traz tendências, né? É. Então acho que o ano de 23 vai ter alguma tendência a... Não teve muito, não. Não teve uma coisa assim que tu... Ó, isso aqui marcou a Copa do Mundo. Porque eu lembro quando a Itália, acho que jogou, era o 3-4-3, eu acho. Eu não sei, né? Tipo, que era o Carnaval quando ganhou e começou a se jogar um pouco mais. Com o trezagueiro. Com o trezagueiro. Aí depois... O Brasil, né? Em 2002, aí veio o trezagueiro. Mas em 1994 nós também jogamos com o trezagueiro. As pessoas pouco veem isso, né? Mas o Mauro Silva era o terceiro zagueiro. Ele arrumou o time. Mas os dois laterais, embora apoiassem, faziam o Marinho. Não, mas era o Jorginho, o Roberto... E o Jorginho, o Roberto... Solta. E o Branco. O Branco e o Leonardo. Solta. Encaixou quando o Mauro Silva veio, botou o Dunga e o Mazinho. Tirou o Raí. Botou o Mazinho, que era o segundo volante. E o Zinho. E o Zinho solta. Um tripé de meio que joga, marca, articula, faz gol, mas marca. São jogadores universais. Vou te dar um exemplo que falou um Depou. O Depou é um jogador que joga de trás pra frente. Não da frente pra trás. Um Dunga, sim. O Zinho tinha muita igualidade, embora o rótulo fosse de... Mas ele articulou todo o time de 94, né? É, exatamente. Mas por quê? O Mauro Silva andava junto com o Márcio Santos e com o Aldair. Eles mataram. Geralmente jogavam com dois atacantes. Em 90 foi a Copa dos dois atacantes. E aí começou a ser usado três zagueiros. Em 94 a gente usou isso. Em 2002 a gente usou isso. E parece que a gente vai esquecendo, cara. Sabe? Já tivemos 2014. Alegria nas pernas. Vamos pra cima deles. Foi sete. Foi sete. E agora a gente tinha o modelo... Qual é o rótulo que vai ficar dessa derrota, então? Cara, eu acho que assim... E não de forma pejorativa. Não, eu acho que equilíbrio. Equilíbrio. Sabe? Eu acho que equilibrar mais o time. Assim, pensando na cabeça do Tite. O que ele deve estar pensando hoje? Se fosse, ele pudesse voltar atrás. Usar aquele modelo que eu usava com o Paquetá mais à frente, né? Uhum. Dois volantes, Paquetá, Neymar, mais um atacante... E aí eu saírei o Vini, que pra mim foi o melhor do Brasil na Copa. É difícil encaixar todos os jogadores ao mesmo tempo. É que o Rafinha não correspondeu, né? Mas ele tinha ganho muita confiança na arrancada da Copa. Mas ficou Rafinha, ficou Vini, ficou Neymar, ficou Paquetá uma hora... O Richard? É, uma hora nós ficamos com meio campo contra a Croácia e a gente sofreu, né? Porque aquele meio campo da Croácia, o Kovacic, o Modric... E aí o primeiro volante, eu não me lembro o nome dele. Sim. O Kovacic, sei lá o nome, mas o cara que fuma... O Kovacic, o Kovacic, o Kovacic, o Kovacic, o Kovacic corre 16km por jogo. É, 16 é engraçado, o Kovacic corre 13, 12, né? E é muito. Imagina o Kovacic, corre 20% a mais de todo mundo. E é muito, cara. Claro que pegou a prorrogação também, né? E esse GPS eu queria ver também se não tem no intervalo, não tem no pé de diário, não tem na comemoração, né? Porque o GPS é outra coisa. O GPS é comemoração. Cara, mas claro... Não, não, amigo. Tu sai correndo pra comemorar, tu já dá um tiro de 25km por hora e tá lá o fisiologista. Ah, ele deu não sei quantos tiros. Ah... O GPS, cara, tem que saber interpretar também. Também, velho. Tem preparador físico de alto nível que nem quer mais GPS. Isso tá meclando, tio. Não, não quer, porque muitas vezes é um dado falso, entende? Não, isso que tu tá me dando é um dado falso. É um dado falso. Não é falso, mas ele é desnecessário. Duda, por exemplo, né? Tem jogos lá que o meu time corre... Por exemplo, o meu volante correu 11km por hora na... 800 metros acima de 25km por hora. Uhum. Nós perdemos. E teve jogo que ele correu de vez de 12, ele correu 9 do 10, 11. Acelerou bem menos, mas nós ganhamos de 3 a 0, me explica? Não, não tem, não tem. Me explica isso. Não sei explicar. Pelo modelo de jogo. Porque muitas vezes tu correr mais não quer dizer que tu jogou mais. Pode ser que tu tá correndo errado, tá correndo atrás do cara, tu tá mal posicionado taticamente, tu tá errando mais tecnicamente, tu vai correr muito mais e a contrapartida é verdadeira. Pô, eu acertei mais, eu tô bem posicionado em relação aos meus companheiros. Eu vou correr menos. Então não é um dado que pode ser significativo pra alta performance ou baixa performance. ele é um dado que ele te dá subsídio. Agora, ele não pode ser definitivo na avaliação do jogo. O dado, assim, ele... Pô, fica à vontade. Ele diz assim, o meu jogador tem capacidade de correr isso. Se eu precisar que ele corra, ele vai correr. É, isso que o número tá me dizendo. Ele tá fazendo isso. Agora, por que que ele tá fazendo isso, cabe a tua interpretação aí numa análise técnico-tática junto com a parte física. Porque a parte física, puramente, não dá pra te dar um parâmetro definitivo, vamos dizer assim. O que que é velocidade no futebol? É, por isso que os treinos são diferenciados, né? O cara que é lateral treina de uma forma, o volante treina de outra. Nós tivemos agora um exemplo de um jogador aí que recuperou no futebol brasileiro que ninguém mais acreditava. Que é o Ganso. É verdade, até renovou com o Santos aí dois... Do Fluminense. Fluminense. Mas por quê? Porque o modelo de jogo se encaixa na característica dele. O time do Fluminense toca pertinho, os caras aceleram um pouco, né? Os caras jogam em progressão, em fase, em espaço de fase, vão progredindo. O Cano é outro cara, que não é rápido, não é veloz. Ele é mais velho. Não tem um contra um forte e olha o que aconteceu. Se posiciona com um pra caramba. O modelo de jogo, qual é a função dele? Definição. Ah, isso ele faz como poucos. Agora, criar, entrar no esporte, até isso ele melhorou muito. Mas tudo vem pelo modelo de jogo. Porque tem jogador... Moldritte. Vamos dar o exemplo do Moldritte. O Moldritte chega antes, cara. Ele tem a leitura, ele tem o atalho, ele tem o posicionamento em relação ao espaço, bola, companheiro, adversário. A experiência dele faz que ele seja mais rápido que os outros. Se tu for na velocidade pura, tu é muito mais rápido que eu. Mas no campo, na bola, eu vou chegar antes de ti. Porque eu tenho melhor leitura, eu tenho melhor técnica, sabe? Eu me posiciono melhor. Eu tenho conhecimento do jogo, da parte coletiva. Então, a velocidade no futebol também é muito relativa. É interpretativa também. Também. E quando tu olhou a Copa do Mundo e em algum momento tu fez uma correlação com os trabalhos que tu fez em 2022, que, pasmem, tu passou por três clubes. É. Três clubes. E nós falamos aqui... E eu nem ia trabalhar. E nós falamos aqui... E tu falou, cara, não, agora eu quero buscar um clube porque eu quero começar o trabalho. Eu falei, não, tudo bem. E vou te dizer muito a verdade porque eu gosto muito de ti, eu torço muito por ti. Eu queria muito que tu tivesse que pegar o Grêmio, lembra? Claro. Cheguei perto, né? Cheguei muito perto. Chegou perto. Chegou perto. Dos dois, né? Do Grêmio e do Inter. Do Inter em equipe mesmo. Também. Ali, quando o Mano veio também. Ah, é? Também teve. Ficou bem perto. Ah, que legal. Não sabia dessa. O que eu tinha que dizer, cara, como viralizou uma fala tua aqui. Eu não sei se chegava no teu WhatsApp. Agora, toda vez que o Grêmio perdia ou empatava... Toda hora. Toda rua os caras me pegavam. Puta! Vinha aquele áudio e tu assim... Que? Com esse time? Não, tem que mudar. Tem que mudar a figura, não sei. E mudou, né? O perfil, não sei o que. Mudou totalmente, né, cara? Cara, como... E aí, nessa entrevista, tu disse assim... Não, Buda, eu quero pegar um clube e tal. E aí, quando tu assume o esporte... Aí, o que que foi? O que que te levou a assumir o esporte naquele momento? O esporte. Ou o clube. Ou o clube. Eu já tive... A grandeza do clube. 2015, 14 e 15 eu treinei o Náutico, né? E era a época de ouro do esporte, né? O esporte redondinho. O esporte lá na frente, né? Tanto do Santa, como do Náutico, a nível de... Não de grandeza, de história. Sim. Mas a nível de investimento, a nível de estrutura, a nível de ser um clube redondo, né? Quem jogou no esporte ali de 2014 até 2017, pergunta pros caras. É antes ali, 5, 6 anos. É a época do André, do Diego Souza. Exato. Ali que foi um problema, sabe? Ali, talvez, foi um passo maior que as pernas, né? O esporte começou a... Ah, muito... A salada de 500, 6. Não é ainda, né? O nível que o esporte pode... Porque o Fortaleza tá passando agora. Tá chegando agora, né? Que o Ceará deu um salto. Que o América deu um salto, né? O América, por exemplo, quando eu trabalhava em 2020, a Folha era 1 milhão em 500. A Folha? A Folha. A Folha. Aquele time que foi semifinalista da Copa do Brasil, vice-campeão da Série... Hoje é 5 milhões na Série A. Boa dia, né? Beleza, né? Mas... O América soube se adequar pra... Já é muito pouco na Série A. Pra uma Série A hoje é pouco. E pra próxima vai ser menos ainda. Porque agora pegar safes, né, cara? Vai estar cada vez mais difícil, né? O Cuiabá também deu esse salto. Por isso que os caras conseguem se manter. O Ceará mesmo com esse salto, esse ano caiu. Caiu, é. E era meu quarto trabalho. Imagina se eu vou... Te convidaram pra salvar. No final, nas últimas 4 rodadas. Eu sou muito amigo do Robson, né? E aí ele me chamou, assim... Mas eu tava muito desgastado, né? Eu vinha de um trabalho ruim ali no Havaí. Num ano muito difícil. Eu não tinha força. Falei pra ele, cara, não tenho força. Não vou conseguir te ajudar. Aí eu analisei também. Achei que tava bem difícil. Nas últimas 4 rodadas do Ceará, eu tinha que ganhar... Quatro. Nas quatro, ganhar duas e empatar duas. E tinha ganhado só seis jogos. E os adversários eram? Era Fluminense lá no Ceará. Corinthians fora. Havaí em casa. E depois pegava na última. Eu não me lembro. Mas eu achei que não ia conseguir. Não consegui. Eu achei que ia ser bem difícil. Foi uma pena, vou te dizer. Porque, cara... Tava muito bonito de ver Ceará e Fortaleza. Tava. Tava bem legal. E todo mundo esperava que o Fortaleza fosse cair. Eu admito que eu achei que... Fez um primeiro turno horrível. Mas recuperou. Até foi o meu primeiro jogo contra o Santos. No Santos. Foi o Santos e o Fortaleza lá. Foi 0x0. E ali eu falei depois. Esse time não cai. Mas não tinha a mínima chance de cair. Sim. Porque o time era muito forte. Tava assim... Enrolado com a Libertadores. Copa do Nordeste. Estadual. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eles passam do Ceará. Passam. Exatamente. Foi esse jogo aí que eu fiz até com o Thiago. Aí eu falei. Cara, esses caras não caem. O time era muito forte. E eles fizeram... E foram parar na Libertadores. Estão na pré-Libertadores. Com boas chances agora de passar. Então foi isso. E da Copa assim que eu vi assim... Não, mas nós falamos do esporte. Do esporte. Aceitou. Pelo esporte. Pelo esporte. E... Por tudo que tinha passado em Recife. Isso. E pela grandeza do clube. Na Série B o esporte é um time top. Não, e ele era uma força muito grande na Série B. Isso. Pelo Jorge Andrade, que é o gerente que tá lá. Eu trabalhei aqui também no Inter. Trabalhei com o Maurício, com o Jorge. O Jorge já tinha me convidado quando ele tava no Santos também como gerente. E aí eu resolvi aceitar. Já era meio do ano também. E eu fui. E tava bem legal. Tava bem legal. Porque eu lembro que tu... Tu pegou o Wagner Rob? Não. Não. Chegou depois. Chegou depois. Mas tu tinha um time... E tu tava muito bem cara. Foram quatro jogos. Eu não tomei nenhum gol. Mas a gente empatou 3. 3 a 0. Mas isso é o início de trabalho. Tu não perdia. Não. Tava legal demais. E o jogo contra o Operar nós mandamos no jogo. Tivemos um gol mal do lado e tal. Tava assim consistente pra caramba. A parte defensiva do esporte era muito boa. Maílson, Everton, Thierry, Sabino e Sander. A linha defensiva e mais o Ronaldo, o primeiro volante. Não deixa a desejar pra ninguém. Na Série A. Não deixa a desejar pra ninguém. Eu sabia disso. E foi uma das razões que eu fui também. Porque eu conhecia bem... O grupo não era ruim. Não. O grupo tinha condições de... Já a cozinha tava bem arrumada. Até o investimento do esporte era maior do meio pra trás do que do meio pra frente. É uma coisa que eu concordo num primeiro momento. Aí faltava a qualificação. Que era trazer os atacantes. Isso demorou um pouco. Isso realmente demorou um pouco. Mas aí veio. Veio o Wagner Lobo. Veio o Gustavo Coutinho, que tava no Fortaleza. Veio o Lambandeira. Veio vários jogadores. E o time... E o Wagner Lobo fez coisas. Fez. Jogou bem. Quando eu tava lá ainda tinha assim... Foi a primeira vez que o Jorge especulou o nome dele. E nós tínhamos dúvidas. Pelo como que ele ia estar. Pela idade. Ele tava na Turquia meio... Esquecido ali. Eu conversei com o Wagner em 2007. Quando ele tava no CSK junto com o Daniel Carvalho. Que eu fui lá ver o jogo contra ele dentro de Milão. Almocei com eles com paixão. E o Wagner já tava... Porra. Consagrado. Ele pegou o Copa América com o titular da Seleção Brasileira. Com dúvida. Cara, ele vaga muito, né? Tem atalho. Falando de atalho. E ele é cara resolvido da vida. Mas foi lá e foi bem pra caramba. Correu. Se chamou responsabilidade. Depois que eu saí, eu tinha uma representatividade muito grande com a torcida. Tava reaglutinando o clube. Precisava. O esporte precisava disso. Tava feliz com a minha ida também. O pessoal do Marte me usou pra caramba. Sabe? Todas as ações, tudo. E o Wagner mais ou menos substituiu isso. Mas o que que aconteceu na tua saída do esporte que ficou um mal entendido? Na madeira, né? Na madeira, né? Quem tá olhando de fora? Eu tava brincada naquele jogo. Ficou lista como, pô, mau caráter, né? Mau caráter. Que tava acertado com o Santos e depois mentiu ainda na coletiva. E na verdade não tinha nada disso, né? O que que aconteceu? Na verdade eu recebi uma sondagem no domingo. O Machado, que é meu empresário, tava falando sobre o Mário Fernandes, que agora foi pro Inter. Foi pro Inter. O presidente Santos, que é meu amigo também. A gente já tinha conversado outras vezes. E o Santos trocou de treinador e o presidente falou, ó. Eu sei que o Liska tá empregado, mas se ele tiver interesse eu gostaria de falar com ele. E aí o Machado me falou isso no domingo de noite. Nós tínhamos jogo na segunda, tá? Aí eu falei, tá Machado, beleza. Mas eu vou fazer o jogo aqui segunda. Não fomos falar pra ninguém isso. E eu já tô com o jogo preparado. Eu já fiz reunião com os jogadores. Eu já tinha feito a dinâmica que eu sempre faço na VESP. No esporte funcionou pra caramba. A escola que me ajudou pra caramba. E aí eu falei, depois do jogo, Machado, aí eu vou comunicar à diretoria do esporte, que eu vou conversar com o pessoal do Santos. Ponto. A comunicação entre tu e o Machado era assim. Ponto. Acaba o jogo e a gente vê o que nós vamos fazer. Até lá eu não vou ver nada, cara. Porque é uma questão assim de compromisso com os jogadores e com a diretoria. Eu não, antes desse jogo eu não converso com ninguém. E de fato tu não conversou? Não, eu conversei com ninguém. Porque quem tava olhando lá em casa, a gente viu que o burburinho no estádio foi aumentando durante o jogo. Cara, parece que detalhe que saiu uma coisa, mas eu não vi. Aí antes do jogo a menina me perguntou. Que faz o pré-jogo. Que pré-jogo ela me perguntou, ah não sei o que, tem o negócio do Santos. E eu falei, pô, tu queria falar, não, isso eu não vou falar agora. Nós vamos falar depois do jogo. Ponto. Ah, o negócio, nós vamos falar depois do jogo. É que daí a interpretação... Que tinha. Mas realmente tinha vazado. Mas o que vazou? Que eu tava acertado com o Santos. E é mentira. Isso era mentira. Tu não estava... Mas obviamente que não. Eu não tinha conversado com ninguém do Santos, nem com o Newton. O Chumbi. Pô, conheço o Chumbi, tava de gerente. O Chumbi não me ligou porque o Machado falou pra eles. Ninguém liga a polícia. Ninguém fala... Ele não vai falar com ninguém. Ele quer fazer o jogo e tal. Essa é a condição dele. Perfeito. E o presidente falou, pô, de novo? Porque no América tinha acontecido a mesma coisa. Né? Eles me ligaram. Eu tinha um jogo contra o Cruzeiro semifinal. E eu falei, não. Eu vou fazer o jogo e depois nós vamos conversar. Eles e o Santos. O Santos. Inclusive com o Jorge Andrade. Que hoje é o gerente do esporte. Perfeito. Nessa vez a gente tava do outro lado. Então o Jorge sabe bem como que aconteceu. E eu vi o jogo contra o América. E depois falei com o pessoal do Santos. E o Jorge tava. E aí o presidente Goianda abriu uma reunião assim. Bem-vindo ao Santos. E eu falei, não, presidente. Não é assim que você falou. Não, cara. Eu até gostaria muito. Mas eu tenho compromisso com o América. Aqui eu tenho que falar com o Salum. Eu tô agora numa final de campeonato que a gente ganhou do Cruzeiro e foi pra final do Atlético. E eu tenho uma final de campeonato. Eu tenho que saber como é que o América vai ver isso também. Ele, ah, eu tenho pressa. Eu não posso superar, Liska. Eu tenho que ser uma coisa meio rápida. Eu falei, então, vamos encerrar por aqui, presidente. E até o presidente sempre fala, pô, Liska, ali eu te considerei mais ainda. Porque tu, pô, tu tava, eu tinha um compromisso com os caras e tu ficou ali e tal. E disse, ó, deixa eu conversar com os caras primeiro. E então aconteceu isso tudo. E aí essa vez no Santos ia fazer a mesma coisa. Ia terminar o jogo, ia comunicar o presidente, o Jorge, o Yuri que é o presidente, o Jorge e o Carreira. Dizer, ó, os caras me ligaram e eu vou conversar com eles. Depois que eu falar com eles eu vou dar um feedback pra vocês. Ia ver o que eles iam falar também. Eu falei, ó, não, a gente quer que tu fique. Foi o que eles falaram, né? Mas eles chegaram, quando eu cheguei no vestiário, no intervalo, eles chegaram com o celular. Olha aqui. Ah, que clima. Olha aqui, Liska, que barbaridade é essa. Que porra é essa. Que porra é essa. E tava em tudo que é site. Inclusive jornalista de renome, né? Diz que ia estar acertado com o Santos. Pô, no intervalo do jogo, quando eu voltei, meu Deus do céu. Aí a ilha do Redino. Cara, veio abaixo, né? Os caras. Ponte. Baiano. Eu lembro que eu tava vendo isso. Eu era me chamando de tudo. Me mostrando nota, mercenário. Minhas filhas estavam no estádio. A Dani, a Antônia, a Giovanna. Cara, elas ficaram assim. Elas nunca tinham visto isso, mano. O pai ser tão chegado na vida é de tudo que ajeita, né, cara. Elas não sofreram nada. Não teve assim, nada. Alguns, alguns reconheceram ela, mas não teve nada. Não teve nada. Não teve só pressão psicológica, né? Elas ficaram acoadas, não conseguiam sair, não conseguiam descer. Tivemos que sair escondido do estádio. Voou mijo em mim, voou celular. Cara, mas eu compreendo, sabe? Porque tu olhar pro treinador que é querido, cara que todo mundo tá apoiando. Tu tá fazendo o jogo e sair ali, pô, o cara tá acertado com outro time? É sacanagem. E o trabalho sendo bem feito. Bem feito, bem aceitado, sabe? Tava bem legal, sabe? Tava no caminho bom. Tava. Tava muito legal. E aí, cara, quando começou... Cara, as pessoas que fizeram isso não tem ideia do transtorno que me causaram. Foi um menino lá do UOL, aí depois o PVC, o Mosex lá do UOL, e aí começou. Aí eu até liguei pra vários. Liguei pro PVC, liguei pro Vilani, que o Vilani me chamou de covarde. No ar. Na transmissão. Na transmissão e depois no programa, de covarde, que eu não tive hombridade de assumir na entrevista, que aí depois o pior foi na coletiva. Porque aí os caras me perguntaram, eu falei, não, o Santos me procurou, eu vou conversar com o Santos amanhã, mas eu não tenho nada acertado com o Santos. O que que passou pro público? Que eu tinha dito que eu não tinha conversado, que ninguém do Santos tinha me procurado, que não tinha nada. Aí virou o Lisca, pô, mentiroso. Cara, assim, ó... Ele foi sem fio, velho. Vai. E aí te sai do contexto. Aí quando eu vi, tava todo mundo me dando de porrada. Todos streamers, todos influencers. Casemiro, Bolívio, todos teus amigos aí, nossos amigos aí. Seus guritos... Cara, os caras me descascando assim como se fosse um mau caráter. Mas não por ter ido pro Santos. Mas por ter mentido. É que a conclusão da história é que tu vai ao Santos. Se indo ao Santos... Ficou como se tivesse já acertado. Exatamente. Ficou, mas aí é uma coisa que eu não tinha como controlar. Aí tudo que aconteceu, eu precisei, entendeu? Porra. Aí o presidente, até o Carreiro, já... Não, tu dá uma entrevista, disse que não teve. Volta tudo ao normal de... Não volta. Sabe? Fica difícil depois, sabe? E aí, cara... Que bom que tem esse espaço pra te poder, né? De alguma forma tentar esclarecer ou... Contar, né? Porque eu durmo com a consciência tranquila. Mas muita gente ainda diz, tá? Que eu menti. Que eu disse que eu não... Que eu não tava acertado com o Santos e que eu tava acertado com o Santos. E não é verdade. Eu não tava. Aí depois, no outro dia eu conversei com o Chubim. Aí me passou pra conversar com o presidente. Aí o presidente falou, Lysca, eu não vou tirar ninguém. Não vou pagar a multa, não vou fazer nada. Agora se tu quiser vir, as portas estão abertas. Aí eu... Beleza. Aí eu paguei a multa aí. Eu paguei a multa. Tudo se desvincula do esporte. Do esporte. Até hoje eu não consegui ainda, né? Porque o esporte aí protestou pelo valor. Aí colocou algumas coisas que o esporte entrou no... Eu tava suspenso quando cheguei no esporte. O esporte entrou na justiça. E conseguiu minha liberação pra fazer o primeiro jogo. Aí queria me cobrar até isso aí. Não tem nada a ver com esporte, né, cara? Aí ela se parecia uma mágoa, né? Ficou uma mágoa. O presidente Mili mete porrada, fala mal de mim pra outros presidentes, sabe? Ele levou pro lado do pessoal. Até eu sair dali ele me tratou assim como um cara. Muito bem. Não tem o que falar. Mas nesse episódio foi um erro da tua parte? Cara... Como a tua avalia? Hoje, depois de tudo que aconteceu, foi um erro. Um erro. Não me arrependo. Porque também... Como é que eu ia saber o que ia acontecer no Santos? O que ia acontecer no esporte se eu tivesse ficado? Ah, se tu tivesse ficado, ia subir. Difícil. Tu falar o sim. Sim, não tem nada a saber. Difícil, né, cara? Assim, o que eu vi no esporte? O Maílson... Quando eu saí, saiu o Maílson e o Thierry se machucou. Que é o Zagueiro. É formado aqui no Grêmio. Sim. E aí o time sentiu, Duda. Sentiu defensivamente, né? Nós, em quatro jogos, não tomamos nenhum gol. Nos outros quatro, tomamos dez. Não, no Grêmio, o Grêmio dá uma sapecada. Aqui, acho que foi três, né? Três ou quatro. Mas aí o time sentiu. Aí depois o Claudinei recuperou o time. Uma nova maneira de jogar com esses reforços que a gente falou. O time, uff, cresceu de novo e brigou até o final. É, brigou até o final. O esporte tem um jogo emblemático, que é contra o Vasco, que acho que... Enfim, são duas torcidas de muito grande. Obviamente que o Vasco é um nível muito superior. Em termos de torcida e de história e tal. Mas que mexeu acho que com o Brasil inteiro. Foi, né? A maneira com que termina o jogo também dá uma confusão ali do retiro e tal. E acho que aquilo ali mexeu com todo mundo. Porque eram cinco times grandes. Só subir, né? Exato. O Londrina ainda se meteu ali na reta final. Ah, sempre tinha um ali, o Itoano. O Londrina também se meteu. O Sampaio. O CRB, acho que foi. O Sampaio também, né? Depois do CRB, desgrudou. Mas o Ituano, o Londrina, depois o Londrina também. Aí o esporte já dava uma caída e depois cresceu de novo. Mas aquele jogo é o divisor de águas para o esporte, eu acho. Ah, se tivesse ganho o jogo, ia ser uma outra competição, né? Até porque no último jogo o Vasco tinha que ganhar do Ituano lá, né? É. Foi falta do goleiro, né? É, eu achei, velho. Mas eu torci para o Vasco subir, né? Eu tava torcendo para o Vasco, para o esporte, né? E pro Grêmio. E aí o terceiro, o quarto, né? O Cruzeiro tive muita rivalidade lá, mas é um baita do clube também, né? Mas esses três aí, eu acho que eu tava torcendo demais, sabe? E o esporte chegou perto, né? Aí com a saída, como eu te falei, a saída do Marius no Tietchan, defensivamente o time se sentiu, depois recuperou e aí foi esses detalhezinhos aí que não... Tu não chegou a pegar o esporte porque depois tu foi ao Santos Série A e Havaí Série A. Isso. Hoje, se tu pudesse falar diretamente ao torcedor, esse que não entendeu, que mensagem tu ia passar para os caras do esporte para tentar, enfim, criar essa empatia, porque pelo jeito... Foi, foi. Deu tudo errado. É. Fui fazer uma coisa para fazer o processo todo certo, saí com a vitória e como vazou durante o jogo, mudou totalmente tudo. Tomada de decisão, tudo mudou, né? Eu tava na dúvida, cara, sabe? Pô, pra sair do esporte tava duro, né? Tinha muito apoio... Querido. Querido, né? Os jogadores também, o que o Sabino falou pra mim no dia que eu saí do esporte, ele foi lá no festeiro, depois do jogo pediu pra todo mundo sair, sentou eu e ele. Cara, o que esse cara falou pra mim, eu nunca vou me esquecer, tá? Representando os jogadores, aquilo que eu tinha trazido pro time, como que eles me viam, como que eles queriam a minha permanência, mas que eles respeitavam a minha decisão, tá? Até porque eu tinha falado pra ele, vários tinham convites também, e eu não seguro ninguém, sabe? Se o jogador acha que o clube acha que é bom, não vou ser eu que vou trancar a carreira de ninguém. E os jogadores sabiam disso, sabe? E o Sabino veio, se posicionou, foi muito legal. Então, cara, foi uma questão profissional, entende? Foi uma questão profissional, de escolha profissional, e ficou chato. Ficou chato, mas eu acho que agora as pessoas vão entendendo aí também. Não, sem dúvida. E aí tu vai ao Santos, que também é uma história estranha, ou não é tão... Porque, assim, quem é de fora, e eu torço muito pra ti, né, na tua carreira, então eu estou sempre acompanhando onde é que tá o Luiz, o que ele tá fazendo. A gente viu que tu foi ao Santos, e a coisa que mais chamou atenção, por exemplo, foi tu ter pedido o Luan, a contratação do Luan, que tava encostado lá no Corinthians. Conta um pouco pra mim como é que foi esse bastidor do teu pedido pra te levar o Luan ao Santos. Ó, Luda, foi assim. Depois que eu cheguei no Santos, nós tínhamos, assim, a perspectiva da janela. E aquilo que eu falei com o presidente e com o Machado, nós íamos buscar de 5 a 6 jogadores, o Santos ia poder fazer o investimento. E a gente começou a prospectar. Só que aí o Santos tem muita dificuldade financeira. Muita. Não é pouco, não. O presidente... Eu posso falar porque o presidente abre aberta, a gente é um baita do cara. O cara não sabe o que o Santos passa. Me dei pra... Eu passei uma relação muito legal que eu tive com o presidente Roeda até hoje. Eu ainda queria mandar um abração pra ele. E ele nunca escondeu isso. Porque ele pegou o clube destruído. Se não é esse cara, eu não sei como é que o Santos ia vivendo. Porque teve até apote da própria bolsa. E não foi pouco. Entrei na sala dele, ele tava fazendo audiência, o negócio do INSS, que o Santos não pagava há não sei quantos anos. Era uma bagadela de 70 milhões, assim, por baixo. E o juiz tava dando credibilidade ao Santos pela figura do presidente Roeda. Eu fico impressionado. O Santos tem as maiores vendas. Exato. O brasileiro, velho. É o Rodrigo. 200 milhões. Não podia mais esse dinheiro, cara. É, mas teve um... Vendeu o Bruno Henrique pro Flamengo por uma... É. O Pass perdeu o Gilberto pro Inter, perdeu alguns jogadores. Teve jogador que o Santos comprou e não pagou, vendeu e o dinheiro não apareceu. O próprio Neymar também. Teve negócio com o Iva, o Neymar deu problema agora com o negócio do Barcelona. E o presidente ali, cara. Cada dia era um, sabe? E transferband pegando e ele se virando. E aí a gente começou a se limitar do mercado. A gente tentou o Éder Militão que tava no Portugal, mas tinha que pagar... Não. O Éder Militão não. O Militão, não o Éder Militão. Que jogava no Paraná, canhoto. Meia. Não deu. Tentamos o Lucas Mineira. Não deu. Tentamos o Brian Rodrigues. Não deu. Tentamos o Blondier. Não deu. Sabe? Foi indo. Mas tudo era dois milhão e meio de dólar. Um milhão e pouco de dólar. Três milhão... E não foi. Aí chegou um ponto que o Guenta me chamou ali. Nós estamos com dificuldade. Nós temos que ir agora ver as possibilidades que cabem no nosso bolso. E nesse meio tempo o Pitombeira, que é o empresário do Lula, me ligou. Eu conheço bem o Pitombeira. E ele falou, ó cara, sei que tu gosta do Luan. Tu já cruzou com ele algumas vezes aí. Falou que teria interesse em tentar fazer esse trabalho com ele. Eu falei, é, realmente isso já aconteceu e tal. Nós estamos com dificuldade. E ele, ah cara, ele tá afim de ir e tal. O Corinthians também vai fazer um negócio bom com o Santos financeiramente. O que que tu acha? Eu falei, beleza. Vamos arriscar. Vamos arriscar. E aí o Luan chegou, cara. Sim, mas um ano e meio sem jogar dentro do Dan. É duro. E pouco tempo para jogar. Mas o meu convidado com o Luan é essa colher. Não, era esse ano a gente usava para recuperação. E ele jogava o ano que vem. Ele ia entrar em ritmo de treino, em ritmo de jogo. Corrigiu um pequeno desvio que ele tem ali no quadril que ele precisa melhorar. para a gente ter mais ritmo. E ele show comigo. Sem problema. Ele nunca reclamou de reserva, de não entrar, de jogar. Entra até fazer um gol aí novo. Depois que eu saí ele entrou. Mas comigo ele entrou. Ele nunca saiu jogando comigo. Sempre entrava 20 minutos, 30 minutos. Dentro do nosso projeto. Era um cronograma. Era um projeto que eu tinha passado para ele sem pressa. Depois que eu saí meio que a pressão. Os caras dão, vamos botar até para ver. Mas o meu combinado com ele e com o presidente era calmo e gradativo. E não ter pressa e não jogar a responsabilidade nele nesse ano. Preparar ele esse ano para o ano que vem ele jogar. Mas ele seguiria nesse ano? Seguiria. Seguiria. Eu seguiria e ele seguiria também. Era a ideia. Mas como eu não fiquei. E aí aceleraram o negócio. Aí o Luan entrou, fez o gol. Até foi legal. Mas o time foi caindo também. Os resultados não foram bons. Aí o clube não acabou optando de não ficar com ele. Mas ele... Porque, cara, essa é uma das perguntas que mais me fazem assim. Do centro do país, quando eu vou, enfim, lá fazer conteúdo. E os caras... Que onda esse gol do Luan? O que tá ajudando o Luan? E é muito difícil a gente opinar. Porque eu tenho um carinho por ele e por tudo que ele representou para o Grêmio. Com certeza. Mas analisando, não é segredo para o Grêmio. O Luan não tem conseguido jogar. Já faz tempo. Tu que teve o último treinador a ter ele próximo. O que que tu viu do Luan ultimamente? Quem é o Luan hoje? Como jogador? O Luan é um jogador muito inteligente para jogar entre linhas. Tem um poder de definição muito grande. Pô, trabalho no reduzido com o Luan. As tiradas dele. As chapadas dele. É brincadeira, né? Agora ele precisa estar melhor condicionado. Ele precisa estar melhor treinado. Ele precisa ser mais rápido. Ele precisa recompor também. Tem uma função defensiva. Era isso que eu estava trabalhando com ele. Durou um mês. Um mês e pouco. Eu achava pouco tempo. Como eu te falei. Chegou a ver a evolução. Opa! Ele estava se dedicando. Não tem um senão com ele. Sabe? Teve uma semana, três dias que ele não treinou, que ele pegou uma desideria. Foi clínico. Não foi nada. Agora, horário, treinamento, dedicação. Não posso falar um ai dele. Pelo contrário. Se tu assumisse um time em 2023, tu assim, precisando de alguma forma? Dentro desse projeto de se preparar, sabe? Não ser o cara agora para resolver. Eu gostaria de trabalhar com ele, sim. Não tive problema nenhum com ele, não. Eu achei ele até bem dedicado e bem interessado daquilo que a gente tinha. Ele estava muito bem com o Márcio também, que é meu auxiliar, o Márcio Dan. Então, a gente já tinha falado com ele, tanto eu como o Márcio. Pô, cara, um dia pensa com carinho e vem trabalhar conosco. A gente está afim de te ajudar, né? E foi por isso que ele procurou. Na verdade, quem procurou o Santos foi ele, né? Ele e o Pinto Almeida procuraram o presidente. O presidente me deu o toque. Aí eu pedi para o Pinto Almeida me ligar para vir trocar uma ideia com o Luan. A gente trocou uma ideia e foi o que a gente fez. Legal! Baita notícia, vou te dizer. Foi o que a gente fez, gente. E eu gostei, por isso, de trabalhar com ele. Gostei mesmo. Acho que a gente poderia colher coisas boas esse ano. Esse próximo ano. Sim. Esse ano eu achei que eles precisavam se preparar mais. É, porque a notícia é que o Luan não deve ficar no Corinthians, né? Não. O ano no Corinthians dificilmente é para jogar. É, não tem. Dificilmente. E ele chegou num time que estava com dificuldade, né, Doutor? Seria legal para ele chegar num time mais encaixado, que ele já entrasse numa função. Mas o time estava se achando, se reinventando. E depois eu saí, mudou o sistema. Mas por que tu sai? Ah, Duda, porque eu não tinha respaldo, né? Eu não tinha assim... O meu respaldo era do presidente. Eu queria esponho. É, foi duro sair de Santos. Mas o meu respaldo era do presidente. Certo. Do Rueda, né? E com a saída do Chumbinho eu fiquei muito exposto. Uhum. Só o treinador, tá? Ah, trouxe o Luan, trouxe o Soteudo, trouxe o Caio Barral, trouxe... Porque eu cheguei no Santos, o Santos tinha sido quase rebaixado no Campeonato Paulista. É verdade. Tinha sido eliminado do Corinthians na Copa do Brasil tomando quatro. Uhum. Tinha sido eliminado pelo Deportivo Tática da Sul-Americana, o time venezuelano dentro da Vila. Ah, realmente. Cara, tava assim... No outro ano tinha brigado pra não cair no Brasileiro. Não, o Santos, ele tava namorando o remachamento. No outro ano tinha brigado pra não cair no Paulista, dois anos seguidos. Então tudo que ele disse assim, ó, o Luísca não pode deixar o Santos cair. Não internamente, mas externamente. Uhum. Era o que chegava. Aí eu falei, tá bom, mas o time não era ruim assim pra brigar pra não cair. O Soteudo tinha um animalzinho. O Soteudo chegou depois, né? Quando o Soteudo chega, muda toda a maneira de jogar, né, Duda? Porque ele é diferente, né? É. Ele pega a bola e anilha a bola. Aí muda todo o ritmo do jogo, muda toda a velocidade de execução, toda a sincronia de movimento. Agora é um baita do jogador. Só que tu tem que te adaptar a ele. E isso demora um tempo. Tanto que ele estreia bem pra caramba quando o São Paulo, a gente ganha o jogo. Depois aí foi um dos jogos que começou a minha saída. Foi contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O que que aconteceu? Eu tirei o Soteudo com 40 do segundo tempo. Tá. E tomei uma vaia do estádio inteiro. Na torcida do Santos, né? Tinha, acho que umas 5 mil pessoas lá em Berbá. Burro! 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 Cara, o Soteudo tava no segundo jogo. Nós tava jogando contra o Cuiabá, 39 graus, 7 da noite. O Soteudo já não aguentava mais. Ele já tava me impedindo pra sair. É que o torcedor não sabe. Cara, o torcedor não sabe. Mas eu achei assim, pouca credibilidade. Se eu não posso tirar um jogador aos 40 do segundo tempo, é complicado. Mas tudo bem. Faz parte do negócio. Aí fomos jogar na Vila contra o Goiás. Jogamos pra caramba. Arrebentamos com o jogo. Perdemos o jogo em dois anos. Terminou o jogo a Vila inteira. Ei! Lesca! Vai tomate de caju! Tomate de caju! Ei! Suco de caju! Eu nunca acreditei, cara. Pô, minha primeira derrota! Primeira! Nós jogando bem pra caramba! Aí foram duas derrotas seguidas. Aliás, um empate. Aí nós fomos jogar contra o Ceará fora. Aí nós perdemos. Foi 2 a 0. Aí eu só peguei o jogo fora. Deu oito jogos que eu fiz no Santos, 5 fora. Muito! É! Bem puxado. Aí nós perdemos o Ceará 2 a 0. Não jogamos nada. E aí eu senti que o time não sentiu a derrota, sabe? Não todo time. Não entendi muito o que era dizer. O time não se indignou. Não. Eu entrei no vestiário e não gostei. Não gostei. Não gostei. E ponto. E aí fui conversar com o Pedro. Então ia adiante. É! Eu gostei. E aí fui conversar com o presidente. Aí fui colocando um monte de coisa. Não, nós vamos recuperar e tal. Aí fomos conversando e tal. E o presidente, o senhor tá sofrendo pressão. Porque na rede social tava... Pufando. Porrada, porrada no presidente por minha causa. Que eu não tinha tamanho pro Santos. Que eu não era treinador pro Santos. Mentira! Ah sim, cara. E tem muitos canais agora. Aí começaram. Tá demitido, tá não sei o que. Aí a gente conversando pro presidente. Olha isso, cara. Pô, eu adoro o trabalho. Tá legal. Com os jogadores também. Mas se a gente perder pro Palmeiras lá no parque... Ah, só isso. Só o som do meu dinheiro. Eu acho que eu não vou. Não vou conseguir seguir. Aí eu falei, ah, presidente. Então... Fica tranquilo. Então, vamos antecipar, né? Acho que o senhor não precisa disso. O senhor não precisa também. O Santos não precisa disso. E não consegui convencer o principal cliente do clube. Porque é o torcedor. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Mas vi eu ali oitavo, nono... Ah, brigando pela Libertadores. Que eu sabia que ia dar oito vagas na Libertadores. Ah... Tava na cara. Os caras falando que ia ser seis vagas. Mas eu, pô... Oitavo lugar pra entrar na pré-Libertadores. E nós ali oitavo, nono, nono, oitavo... Ah, décimo. Ali, tá? Aí o presidente... E aí eu vi que o pessoal do conselho de gestão também, que são cinco pessoas, são os caras que me trataram super bem. Mas eu não tinha muita relação profissional com eles, sabe? De troca de ideias e tal. Eu vi que eles criticavam muito, mas não chegavam em mim. Tá? E isso eu coloquei pra eles. Cara, eu quero ouvir vocês também, né? Eu sou funcionário. Vocês acham. E não ia, e não ia. E aí o presidente tinha uma conclusão que era melhor encerrar. Com uma coisa. Nós dois. Porque toda manhã eu conversava com o Pedro. Presidente Santos. Toda. Toda manhã. Mas tu sentiu muita falta desse cara que seria o Juninho. Total. Essa figura hoje no fio aí... Hoje tem o gerente executivo. Hoje agora o coordenador técnico. A gente tá vendo aí o Muricy fazer. O Abel agora vai fazer no Vasco. O Alto Ori fez aqui pro mano. Que te dá uma filtrada muito legal, Duda. Porque um dos principais problemas nossos é o dia. Toda essa figura é complicada de saber quem vai ser, né? Não tá fácil. E tá trocando muito também, né? Que era pra ser uma coisa mais estável. Mas, por exemplo, no América eu era o Paulo Brax. Ele saiu. No meio da competição. Ele veio com o Inter. No Santos eu cheguei era o Chumbinho, deu. Duas semanas não era mais. No Havaí eu cheguei era o Jorge Macedo, deu. Duas semanas já não era mais também. Os caras que te levaram. Sim. E que fazem esse filtro entre você e a diretoria. E principalmente com os jogadores no dia a dia. Porque chega um momento no dia a dia dos jogadores, Duda. Que o treinador não pode definir horário, normas, regras. Sabe? Que horas tu vai chegar. Que horas tu vai... Ah, se eu vou te liberar depois do jogo. Não, tu pode definir, mas quem avisa o pessoal é o outro. Mas, cara, eu não quero. Acho que aí vira assim e tu começa a te desgastar com os jogadores em outras questões. Entendi. Que não é dentro do campo. Tu já te desgasta, tu escala. Sim. Tu tira. Tu bota, tu corta de lista. Tá? É duro. Entendi. É duro. Aí daqui a pouco tu tem que dizer que o cara tem que voltar às 11, que ele pode jantar, que ele não pode andar de chinelo, que o celular ele tem que usar pra horário, que ele tem que proceder e tomar... E aí fica tudo com o treinador. Entendi. E aí o desgaste vem assim a galope, né? Vem a galope, sabe? Aí tu começa a te incomodar com coisas que tu não precisa de incomodar. Agora eu entendi bem as... Tu entendeu? É. E aí ficou assim, o presidente, o Pedro Sileska, mas lá no Manchester é só o guardiola. Eu falei, não, o senhor está enganado. Tem toda uma staff de trabalho. Ele só entra pra se preocupar com um time. Um time como o Santos, Palmeiras, Inter, tu tem que te preocupar só com o time. Que já é uma preocupação enorme, tá? Mas a maneira com que o Santos está, né? Cara, tu tem que fazer gestão de 30 caras, sabe? 30 caras com ideias diferentes, com objetivos diferentes. Tu tem que canalizar eles, tu tem que unir as peças, tu tem que fazer eles ter harmonia entre eles, não só dentro do campo, fora do campo. Então tu precisa de respostas. Senão fica tu. Agora lá no Santos está o Falcão. É, é verdade. É o Falcão com o Andair, né? Daqui a pouco vai entrar um diretor técnico ou um executivo. O Eric Caraveta está lá também. Então tem o Charles, que é o da seleção brasileira, que é o condenador científico, que é bom pra caramba. Já estava lá na Meclo. Mas na época ele estava envolvido com a seleção, então ele não estava. Tu sentiu muita falta disso que o Santos hoje... Com certeza. E pode ser que a tua demissão foi uma merda pra ti e tal e pro Santos também. Mas eu digo, o ruim que trouxe uma notícia boa. Pelo tudo que aconteceu contigo ou com o Santos esse ano, a gente precisa ter um acordo técnico, um diretivo... Mas isso a gente chegou à conclusão junto, eu e o presidente. Que bom que os caras foram... E a minha conversa com o presidente na saída foi de alto nível. A gente conversando sobre isso. E a sequência? O que tu acha? O que tu acha que a gente precisa melhorar? Tu acha isso? E a gente foi... E ele anotava... E a gente assim foi alto nível, sabe? E ele está fazendo o que a gente achou que errou junto. Porque eu não vou dizer que o Santos errou, que o presidente errou, que o Lisk errou. Erramos juntos. Foi essa a conclusão que eu e o presidente Goiânia chegamos. Achamos que de repente conseguiríamos fazer só o presidente e o treinador, mas vimos que não é possível. Não para um clube... Qualquer clube grande não consegue, né? Não. Não, não. Se precisa de... Hoje em dia... Cara, o Santos é muito grande, cara. É enorme. O Santos do mundo, né? A propaganda cara é o nome do clube, né? A mulher está no vestiário do Santos na Vila Belmiro. Está o armário do Pelé, né? Está ali, intacta. A foto dele está aqui, esse armário que ele usava. Aí tem todos os outros do lado. Ótimo. Eu dei vários treinos na Vila. Eu pedi para eles, né? Para uma vez por semana a gente treinar na Vila para se adaptar. Porque o Santos não treinava na Vila e eu sentei a cinco minutos, tá vendo? Ah, é. O Pelé é do lado. Aí o Santos é pequeno, tudo é perto. Sim. E aí a gente treinava na Vila uma ou duas vezes por semana. Era muito legal, cara. Ah, tá bom. Aí tinha o Eduardo, o seu Edu que acompanhava. O Serginho Lapa era da minha comissão. O Santos tem essa história também com os outros jogadores. O Gilberto Costa também, estava sempre lá. Cara, era uma galera lá, né? Acompanhar, troquei ideia com eles. O Santos era... Não deixe o Santos cair, pelo amor de Deus. Não, mas não vai. Não, o presidente Bleda agora, o Falcão e o Andair. O Andair vai. O Andair vai. E a gente já sabe de muitas dessas histórias aí. Ele está bem respaldado pelo Falcão também. Mas alguém te ligou desses que nós estamos para pedir alguma ajuda em relação a últimas informações? Não, não. Eu também não ligo, sabe? Porque é todo mundo de Porto Alegre, né? É, mas assim, quando tu vai para um clube, assim, ah, tu estava lá. Se eu te ligar, daqui a pouco eu já vou contaminado por algumas coisas que tu teve, né? Então, eu gosto de enxergar, ver, daqui a pouco sai, ah, aí ligar, né? Ah, esse cara está assim, será que é assim mesmo? É, é, isso, aí sim. Mas antes de chegar, aí tu já chega com um preconceito, né, cara? E aí tem que ter o teu conceito, porque quando muda treinador, muda tudo, né? Conta zero, né? E até comportamento de jogador. Exatamente. Muda, né? Daqui a pouco, daí chega lá com uma outra ideia para um jogador, o jogador se sente mais útil, ou se sente usado numa função que ele se adapta melhor. Então, cada trabalho tem a sua característica. Então, eu não gosto de ter um preconceito assim, sabe? Aprendi por experiência. E é curioso, ó, a gente, retomando, né? No passado, do anterior, né? No passado, ah, acho que não vou treinar, não sei o que, eu quero pegar no início. Aí, já chegamos a dois clubes. Aí, tu tinha a opção de, de fato, não trabalhar mais no ano e te resguardar esses dois clubes. Isso. Mas vem um desafio novo e tu aceitou. Qual a razão de ter aceitado ir para o Havaí? Para o Havaí. É, qual foi o... Por que tu aceitou ir para o Havaí, já que tu já tinha esses dois clubes? Porque era o convite do Jorge Macedo, que é o cara que eu conheci aqui no Inter quando ele começou. O Jorge começou nas escolinhas do Inter, para quem não sabe. E, porra... E eu vi ele crescer e a gente cresceu junto ali e eu nunca tinha trabalhado com ele. E ele estava meio em apuros, tá? E ele me pediu assim, Liska, vem me ajudar aqui, tá? De repente a gente consegue. E eu já tinha visto o time do Havaí jogar, assim, o trabalho do Barroca, eu gostava. Um time que era agressivo, tá? Gravei com o Cortes recentemente. Ele disse que o Barroca era muito bom. É, os jogadores gostavam também, tinha um grupo experiente. E eu disse, cara, vou tentar. Já estou aqui no fim do ano. Aí os caras, ah, o Liska afundou três times. Primeiro, esporte, eu cheguei e estava em sétimo, eu saí e estava em quinto. O Santos, eu cheguei e estava em décimo, eu saí e estava em novo. Então, como é que tu afunda dois times? Tu melhorou o posto na grana dos dois times. Não afundou. Então, isso não existiu, né? Então, aí o Havaí, eu pensei assim, cara, vou lá ajudar o Jorge. E também uma grana legal que os caras ofereceram. O presidente, um projeto novo. Um presidente novo. Que estava também tentando recuperar o Havaí com o Havaí. Tu sabe como é que o Havaí subiu no outro ano da Série B? Eu não me lembro. Pá, Duda. Foi muito complicado. Os caras não recebiam há sete meses. Sete meses. Sete meses de atraso. Mas se fecharam. Se fecharam com o Marquinhos, que é o coordenador que está lá até hoje. O Marquinhos conseguiu premiação por fora. Os caras viviam do bicho. Mas foi sofrido. O Pepino sobrou para o ex-presidente agora. Porque ele está pagando duas, três folhas. E prêmio e tudo. E ficou difícil para o Havaí respirar na Série A com todas essas pendências. Porque o Havaí estava em outros trabalhos. O Havaí começa muito bem no brasileiro. Os brasileiros ficam em quatro. As cinco primeiras rodadas. E o timezinho. Eu lembro que veio jogar com o Inter aqui no Beira-Rio. Até falei isso para o Cortes. Cara, a linha certinha. Tinha um zagueiro. Agora não me lembro o nome dele. Que jogou com o Bressan nesse jogo. O Arthur. Muito bom. Mas ele foi vendido. Ele não jogou. Ele foi para Portugal. Muito bom. Muito rápido. Muito rápido. Belo jogador. Fica de olho nesse cara. O Grêmio. Manda uns guridos do CDD lá. Muito bom jogador. Cara, esse jogador é muito bom. Ou seja, era o time Bissoli. Puta jogador. Não, o time era bem... Assim, na minha concepção dava para brigar. Tanto que tu foi, né? Tanto que eu fui. E nós ganhamos o primeiro jogo do Atlético Mineiro. Exato. Mas quando eu cheguei, eu avaliei nos últimos dez jogos. Não tinha ganho nenhum, Duda. Caiu já... O aproveitamento era doze por cento nos últimos dez. Então, venha em queda. Final do segundo turno. Sabe que o início da Serie A é muito ilusório. Tu sabe que o Internacional, no ano que caiu, era líder na décima rodada. E o Santa Caleta, esse ano, ficou na... Ao contrário, ao contrário. Exato. Que nem disse o presidente do Luverdense. O Muti, que até um beijão para ele, que está hospitalizado aqui em Porto Alegre. Segundo turno é que é a verdade. Tira as crianças da sala, que vai começar o verdadeiro campeonato. E o Campeonato Brasileiro da Serie A e da Serie B é cada vez mais isso. Cada vez. No início, os clubes estão se... Muita competição. E o Foco também. E o Foco ainda não está. As pessoas ainda não interpretaram. Ah, tem trinta e oito rodadas. Depois a gente arruma. O Fortaleza fez isso. Alguns clubes fazem isso. No início, botam o time alternativo. Porque está jogando a Libertadores. Porque está jogando a Copa do Brasil. E assim, eu acho que o Barroca preparou o time para o primeiro turno. Porque o volume de treino era baixo, sabe? Intensidade. Para você ter uma sustentação do trabalho para trinta e oito rodadas. Não criticando. Grupo curto. Grupo curto. E assim, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então, para mim, era difícil de mexer nisso. Porque o meu treino tem mais volume. Tem mais intensidade. E já vinha no fim da competição. Isso é carga de trabalho. De horário? É assim. Carga de trabalho. Distribuição de carga dentro do microciclo semanal. Eu sofri bastante com isso no Avaí. Porque o parâmetro lá era mais baixo. Aquilo que eu te falei do fisiologista. O fisiologista do Avaí, o primeiro ano dele. Então, eu treinava um pouco. Ele... Oh! Tu está treinando muito. Acelerou demais. Deu muito tiro. Deu muito sprint. Eu digo que mais saldo de GPS. É. Mas qual é o parâmetro? Entendi. Qual é o teu parâmetro? Onde tu trabalhou? O teu parâmetro é do Avaí. Que é do Avaí que perdeu a Supercopa para o Figueirense no início do ano. O Figueirense na Série C. O Havaí foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceilândia. Dentro de casa. O Havaí brigou para não cair no Catarinense. E aí eu comecei a questionar o parâmetro. Mas o teu parâmetro é muito negativo. É só de resultados muito baixos. E tu só tem uma experiência aqui. Então, o meu parâmetro é diferente. E aí começou uma série de dificuldades de mudar aquele cenário. E eu não consegui mudar. Esse é o meu grande cenário no Havaí. Não consegui. Quando eu cheguei no Havaí, eu era o 18º. E com 9, 10 jogos sem ganhar. E eu ganhei o primeiro jogo e depois perdi 6 seguidos. Pela primeira vez na minha carreira. E ali aprendi a perder. E manter o nível com os jogadores. Os jogadores foram corretos comigo pra caramba. Não tem uma queixa de Cortes, Potker. Era o Bruno Cic. Os caras mais experientes, Vladimir. Mas eles também não conseguiram. A gente fazia bons jogos. Mas nós tínhamos muitos erros fatais. Trabalho de Goianiense. Erramos na saída de bola. Escanteio. Nossa bola no rebote. Perdemos o contra-ataque. Pum. Contra o Fortaleza. Melhor no jogo. Erramos o passe. Pum. E os caras ainda acertavam em cima do nosso erro. Isso é o pior do erro. Sim. É os caras sentar em cima do teu erro. Que acentua o teu erro. Que acentua o teu erro. E decide o jogo negativamente. E eu não consegui recuperar, cara. Não consegui recuperar. Ainda tinha alguma chance. Mas o presidente, o Bruno, né? Me chamaram. Que era o presidente e o vice. E o Marquinhos também. E o Marquinhos também. O Marquinhos tava na reunião. O Lucas também. Eles disseram que nós vamos tentar uma última coisa aqui. Tá muito difícil. A gente sabe que tá. Mas pelo menos pra esses últimos 3 jogos, 4 jogos, a gente vai tentar aqui com o Marquinhos, o pessoal da casa. Nós já vamos começar a se organizar. É. Eu até queria. Falei pra eles. Quando eu cheguei, eu já tinha a intenção de, ó, se não der esse ano, vamos se reorganizar pro ano que vem. Eu até gostaria de fazer esse trabalho. Mas desgastou demais, né, Duda? Seis derrotas, né, cara? Aí... Não tem que o outro curso ficar... Cara, apesar de depois... Aí depois eu saí, o Havaí jogou, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Red Bull e empatou com o Santos e foi rebaixado. Aí nos últimos 2 jogos saíram todos os jogadores. Todos, todos. Aí botou mais a meninada e mais quem deve permanecer. E aí o time respondeu legal. Ganhou... Ganhou o jogo do Ceará. E depois ganhou o Flamengo, mas aí no último jogo. É, mas aí o jogo foi vestido e tal. Mas eles aprenderam a lição, entendeu? Eles já começaram a direcionar pra jogadores, assim, com mais fome, jogadores mais identificados. O Alex assumiu lá. O Alex é o primeiro do trabalho dele, mas, pô, tá junto com o PC lá, que é um baita de um cara, que era o treinador da Ubra, futsal, né? É o treinador do Alex. É o seu dever, né? E tem metodologia pra criar meu amigo pessoal. E aí os caras optaram por um trabalho diferente e eu concordo. Quando eles me chamaram, eu, o que que eu vou dizer pra vocês? Não, Liss, cara. Os resultados não vieram, não encaixou. Eu digo, perfeito, não. Vocês têm toda razão, né? Não encaixou. Mas eu queria, agora, colocar o Lipe, que é um menino canhoto, bom zagueiro também, na turma do Arturo. O Arturo foi vendido. O Hélio. É, o Hélio, que também tinha vindo do CSA, mas não tinha jogado por lesão. Aí começaram a botar a galera nova. Trouxeram o Gaspar, trouxeram a galera do Júlio, também interessante, o Júlio ter resultado muito negativo também. O Júlio não classificou entre os quatro, o Catalinense. Perdeu para o Brasil de pelotas, na Copa do Brasil, na primeira fase. E eu disse, cara, como é que eu vou também nos resultados? Mas chegou a ele ver os molequinhos... Vimos. O Cobalquini foi comigo, né? O cara Cobalquini também via bastante, tal, e a gente chegou à conclusão. Chegou a pensar um e um. Não, não era a hora. A gente chegou à conclusão, sabe? Não, vamos manter os caras aqui, não vamos crucificar ninguém. Até a gente pensou no momento, sabe? Ah, vamos tirar alguns aqui. Mas aí o Marquinhos argumentou, o presidente também. Lisca, não vamos, sabe? Não vamos jogar com o Peliguer. Porque tem os guribomos. Vamos segurar. Não vamos jogar com o Peliguer agora. Eles também foram corretos, sabe? Ah, se tu tirar o Duda, o Lisca, o fulano, parece que os caras são responsáveis. Ah, óbvio. Não. Vamos ir com os caras até o final. Quando a gente ver que não deu mais, aí a gente vai fazer. E foi o que eles fizeram. Eu acho que eles estão no caminho certo. Já está uma galera nova também. É. Estão trazendo jogador novo também. Eu acho que esse é o caminho do Havaí. Eu torço pro Havaízinho. Eu falo com carinho o Havaízinho. Aliás, dentro do Havaí, tinha um jogador do Green também. Pelo carinho que essa aldeia e esse canal tem, que é o Jean Pierre. É. Como é que tu foi trabalhar com o Jean Pierre? Porque a gente teve uma notícia muito recente que ele se aposentou. É. Ele falou pra mim. Quando ele falou pra ti? Quando eu cheguei. Meu Havaí. Ele falou que ia se aposentar? Muito provavelmente. Não pode. Falou. O Jean Pierre te falou que ia aposentar? Falou. Falou pra mim e pra psicóloga. E tu acreditou? Não. Argumentei com ele várias. Porque eu gostei demais de trabalhar com o Jean Pierre. Sabe, assim, de conversa, por incrível que pareça. É um cara esclarecido e um cara que se expressa bem. Apesar de ser um cara novo, todo mundo diz, ah, o Jean Pierre é meio alienado, não sai do celular. Mas as boas conversas que eu tive com ele foi bem interessante, cara. Ele me contando toda a história, como que ele via a situação dele no Grêmio. Obviamente que eu perguntei pra ele. Sim, porque é uma visão... E eu já convidei. Alô Jean Pierre. Ele é gente boa pra caramba, cara. Boa conversa, viu? Tomara que ele venha aqui. É esclarecido. Eu acho que seria uma conversa legal pras pessoas mudarem a imagem que tem relação a ele. É o que eu mais quero. Ele é bem esclarecido, cara. Ele teve uma dificuldade enorme na Turquia. Ele foi te alcançar. Ele foi te alcançar. Ele foi te alcançar. Ele foi te alcançar sozinho na Turquia. Eu falei, como é que tu te viu nisso aí, cara? Ele falou assim, sem saber a língua. Com o tradutor meia boca. E os caras meio que condenaram ele. Largaram ele lá. E o Grêmio também não deixou ele voltar pra cá. Não deixou ele frequentar o CT. Ele ficou meio assim, desasado. Não recebia a dúvida, não recebia do outro. E eu disse, cara, como é que tu teve cabeça pra enfrentar dois salas? Que eu botei na minha cabeça que eu ia passar por cima disso e que era uma coisa pequena. E que eu ia acreditar nisso. E acreditei nisso e deu certo. E tá curado, né? Graças a Deus. E voltou a jogar normal. E jogou bem comigo. O Jean precisa ser um pouquinho um pouco mais atento na função sem a bola. Mas com a bola, pelo amor de Deus. Tecnicamente bate bem na bola. Mas ele, mentalmente, ficou muito magoado com tudo que aconteceu no Grêmio. A minha leitura. Sim, sim. A minha leitura de ele superar, de ele ter força emocional, psicológica pra superar o obstáculo. O que ele colocava pra mim? Ah, no Grêmio sempre a culpa era do GPR. Dava um problema, tira o GPR. Ah, substituição no intervalo, tira o GPR. Depois que eu fiz isso uma vez, ele olhou pra mim e falou a mesma coisa que tu tá fazendo comigo. Pô, mas tu não tá marcando ninguém, cara. Tá difícil defensivamente. Era um jogo contra o Palmeiras até. Ele ficou puto comigo. Pô, aconteceu a mesma coisa. O time não tá jogando bem. E tu me sacou a minha. Eu falei, não. Aí expliquei pra ele, por uma questão tática. Eu preciso de mais sustentação lá pelo lado direito do Palmeiras onde tu tá jogando. Ele tava jogando de meia esquerda ali. Aí ele tá tranquilo, entendeu? Mas eu vi que ele já tava assim, bem desgostoso, sabe? Mas cara, 24 anos, velho. É muito precoce pra te largar. Mas eu acho que ele volta. E ele ganhou uma grana também, lá dos turcos também. Sim, sim. Eu sei que ele ganhou um processo. Ele tinha um contrato com o Grêmio até o fim desse ano, de 23, né? 23. E acho que agora ele rescindiu também, amigavelmente. Mas é um guri muito legal, cara. Eu gostei de trabalhar com ele. Mas é... Tu, como um cara que conhece muito o futebol, é um desperdício... É um desperdício. Ele largava. É um desperdício. E ele se comparava muito ao Luan, cara. Ele falava assim... Eu vi os jogos do Santos. Eu vi o que aconteceu com o Luan e tal. Teve uma bola que o Luan tava jogando bem. Aí perdeu uma bola lá no ataque. Aí tomamos o gol. Os caras querendo culpar o Luan. Aí eu falei... Não, pelo amor de Deus. Depois que o Luan perdeu a bola, teve 500 ações. Pô! Tem a bola entrar. Tu dizer que a culpa foi do Luan. E ele... Pá! A mesma coisa que eu pensei. Os caras já pá! Na televisão. Tu via que ele tinha, assim, uma mágoa de crítica. Sabe? Que ele sofre um pouco com isso, sabe? E eu acho que precisava de carinho e de uma atenção psicológica ao GPX, né? Mas ainda o Havaí fez bem pra ele. Se essa decisão foi tomada no meio, de repente ele já tava... Ele já tava. Ele já tava. Porque eu conversei com ele e eu tava chegando no Havaí. Imagina. Isso aí é... Tinha um turno todo. Tinha um turno quase todo ainda. E ele ainda jogou. Coloquei ele várias vezes pra jogar. Não, ele não foi mal. Contra o Inter ele fez uma boa partida. Eu vi alguns jogos. Contra o Fortaleza ele jogou muito. Comandou o jogo. Dá o ritmo do jogo. Ele não troca muito de velocidade. Ele pode acelerar a tua crítica. A ele. A ele. E o que eu fazia pra ele? Ele dizia, vamos treinar. Vem aqui no reduzido. Acelera. Marca. Pede a bola. Já vai pressionar. Já troca de comportamento. Tá? Vamos trabalhar isso e tal. Ele é meio um ganso assim. É. Assim. É. Ele eu acho que o Diniz... Ajudaria. Eu acho que o Diniz até queria ele, cara. É. Eu acho que até o Diniz queria. Eu pensaram convencer ele aí ou... E jogar com o Diniz. Eu se fosse ele iria. Eu se fosse ele iria. Porque o modelo de jogo do Diniz encaixa bem no... Na maneira que ele joga. Seria um reserva ideal pro Ganso. Seria. Ou daqui a pouco quando tu vê o Diniz, tá os dois jogando. É. Ou tá os dois mais. É, cara. Ele... Eu sou fã dele. Então, pra mim... Eu se fosse o Diniz eu iria. Daria mais uma chance pra ele. Que loucura. É. Acho que tu tem razão. Ele pode voltar a jogar porque ele é muito jovem. Só que eu fico pensando quando o cara para de jogar o desce de face, físico e ritmo. Entendeu? Já tivemos o exemplo aqui do Lua. O Lua. Ele ficou um ano e meio assim. Imagina sem jogar, cara. É diferente do Lua. Treino. É treino, jogo, é jogo, jogo. Mas treinar em separado. É muito diferente. É muito diferente. Treinar em separado quando a gente fala de um clube é tu e mais 5, 6 jogadores com um preparador. Com um preparador. Ou de vez em quando só tu e não tem trabalho com bola, é só trabalho físico. A gente. Ou trabalho individual com bola, conduz. Aí ele pega a bola. É. Agora ritmo. Marcar, articular. Tempo de jogada. Tempo de jogo. Acabou. Em um ano e meio é muito. O Lua sofria demais, cara. No início do treino assim. Parecia que ele estava num outro ritmo dos caras. A velocidade de execução, raciocínio, pensar rápido, pensar com pressão. É totalmente diferente. Acho que o Lua conseguiu. Neto, a gente falou que foi interrompido o trabalho, né? O Lua, na tua visão, ele volta a jogar. Se ele quiser, volta. Se ele tiver um treinador interessado. Depende dele. E tiver um treinador interessado e um clube que dê condições pra ele ter calma e não ser exigido nos três primeiros meses. Sim. Cara, cem dias no mínimo pra tu preparar um cara. E dá muito tempo para parar. Três meses, três meses, três meses e meio. Eu te garanto que ele se dedicando... Entendo a qualidade que ele tem. Ah, não. Isso aí é inegável, né? Isso aí é inegável. Aí, eu acho que se ele pagar esse preço, ele pode. Era meio lento. E o Jean tem três ou quatro anos menos, né? O Jean deve ter vinte e quatro anos, cara. É novo pra caramba. Pode jogar de mais atrás, pode jogar mais à frente. É inteligente pra caramba. Pois é, meu. Fiquei muito triste e chocado, velho. Quem sabe eu não posso aí, no próximo time, falar com ele. Vamos ver. O Jean, eu acho que tem coisa muito boa ainda também. Porque só depois... Quando o Jean anunciou, eu imediatamente lembrei muito do Adriano, sabe? O imperador. Não, óbvio, não tem nada a ver com o jogador, mas eu digo... Me parece muito que ele sente falta da... De onde ele veio, sabe? Da rapaziada dele de Alvorada, dos amigos pessoais. Enfim, me lembrou muito. Não sei. E tenho muita vontade de... De carinho, Duda. E de assistência psicológica, entende? Porque as pessoas pintam os jogadores como super-homem, super-herói. Os caras estão imunes a tudo e não é assim, cara. E é pressão em cima deles o tempo todo. É exigência. Um dia cedo já teve uma expectativa de substituir o Ronaldinho. De ser o cara, de ser o Desc. O Grêmio tá horas atrás. O Bruno sofreu com isso também. O Bruno jogou comigo no Porto Alegre. Parecido pra caramba. Os dois com muita qualidade técnica. Mas mentalmente, muita pressão desde menino. O Jean joga na base do Grêmio acho que dentro dos 10 anos. Os caras assim... O senhor viva lá nele. Cara, e aí os caras não tem infância, não tem... É concentração, é jogo sábado, é jogo domingo, é responsabilidade. É uma família toda depositando, namorada, imprensa. Cara, não é fácil, cara. Não é fácil. Então, esses jogadores precisam de suporte. O Jean é um cara... O Luan e Jean é exatamente isso que eu avaliaria. Se cruzaram no Grêmio, em algum momento o Grêmio tinha os dois. Ou seja, teria que dar muita assistência aos dois. E modelo de jogo, né? E encaixar os caras também de uma maneira... Claro, o Jean eu vou buscar essa entrevista. Agora pensa bem, o Jean foi rebaixado com o Grêmio e foi rebaixado com o Havaí. Como é que fica... Também é psicológico. Como é que fica a cabeça dele? Como é que fica a cabeça dele? Como é que fica a cabeça dele? Ele participou, mas não é o principal responsável. Está longe disso. Tia, eu vou pedir para os guris da edição colocar rapidinho aqui a frase que viralizou do Lisca essa, que é falando do Grêmio de... Série B é diferente, Duda. É diferente. Tem que ter perfil para jogar, tem que ter fome, tem que ter entrega. Jogador com a barriga cheia não joga a Série B. Tá, então tu acha que se o Grêmio na Série B, com o time que caiu, não sobe? Não. Não sobe? Não. Não. Tem que mudar perfil. Ah, tem que mudar perfil. Tem que cuidar a Série B com muito menino. É complicado. Como é que tu viu a subida do Grêmio? É... Agora com o analista, já que... Estamos na hora da linha, o treinador. Depois nós vamos falar do treinador para esse ano. Qual é a ideia para ver se tu cumpriu? Tu não cumpriu. Tia, como é que tu viu o Grêmio na Série B? Porque tu não chegou a cruzar com o Grêmio com o esporte? Não. As duas vezes que jogaram... Não, eu não cheguei a cruzar. Mas certamente tu acompanhou. Pô, acompanhei demais, né? E o Roger, teu parceiro, teu amigo... Gosto demais do Roger. Fez um grande trabalho, né, Duda? Sofreu pra caramba, né, cara? Não é fácil tu trabalhar com o Grêmio na Série B. E a pressão pegar, porque aquilo que a gente falou, parece que o Grêmio tem a obrigação de ganhar antes todo mundo e tem que passar o carro em todo mundo. E não é assim que funciona. Mas o Grêmio pode perder para o CRB de 2x0 tomando 2 gols do goleiro? Pode. Pode? Pode e subir. Como aconteceu. Na Série B não é fácil, cara. É complicado. O goleiro que fez os dois gols é o Diogo. Foi o meu goleiro do Ceará. É um baita de um goleiro. Eu achei ele bom, né? Experiente pra caramba. Acho que não conhecia ele. E bate bem pra caramba. Ele e o Everson ficavam treinando um contra o outro. O pênalti era assim, era muito engraçado. E os dois diziam que eu ia bater e os dois bateram. Tanto o Everson no Ceará bateu, fez um gol até de falta comigo. E o Diogo também, porque eles se preparavam, né? O Everson, pra quem não entendeu, é o que passou a seleção que tava no lugar. Isso. Que começou comigo lá no Ceará em 2015, a primeira vez, depois de 2018. E quase que o Grêmio comprou em 2019. Olha aí. Faltou um cara e ali foi o mesmo Grêmio. Porque teria goleiro até hoje. Até hoje. Não, teria goleiro pra hoje. E aí investiu no Júlio, investiu no... Vocês ouviram, torcedor grêmista? O Grêmio em 19. Teve na boca. O Renato era apaixonado por ele, né? Mas a proposta foi muito baixa. Mas volta a me dizer do Grêmio. Depois que nós colocamos ali, a coisa ficou em aberto. Sim. O que tu achou do Grêmio na frente? Achei assim... O que tu imaginava? Achei muito bem. Achei muito bem. Eu acho que o Roger foi bem pragmático no início. Aquilo que tu falou no início. Empatou. Empatou. Não perdeu. Sustentou. Três jogos. Muitos empates aí. Ah, mas não tá jogando muito. Ah, mas tem que ser muito superior. Eu acho que se complicou nisso aí. O Roger foi isso, sabe? Uma exigência que não tinha necessidade. Ele ia subir. Não tirando medo do Renato também, que é meu amigo. Acho que o importante, a torcida queria. Mas é difícil, né? Aí depois, quando tu sai do clube, os caras ficam putos com o treinador. Mas, pô... Eu não achei legal com o Roger, sabe? Eu achei... Eu também. Eu achei várias entrevistas desse cara. A maneira concorrendo no estilo óleo, eu acho que foi a pior maneira... Eu achei que ele esperava, mas ele deu entrevistas que não esperava, né? Não, eu falei com ele. Ele não esperava. Eu achei que, ah, de repente ele tá já desgastado. É muito surpreendido. E assim... Cara, é muito difícil tu jogar uma Serie B com o Grêmio. Tudo aquilo que a gente falou, Duda. Todo mundo quer, né? É a vidraça. Todo mundo quer fazer o melhor jogo. Todo mundo se supera. Não é fácil tu ter um jogo vistoso na Serie B. Os campos, os adversários, o tipo de jogo, o arbitragem. E o Grêmio foi se adaptando. Foi se adaptando. Mexeu no time totalmente. O time era totalmente diferente. O geral Melo não jogou na Serie A. Nem ele, nem o Cane. Quando o Grêmio canta. Não jogava. Não jogava. Muito pouco. A lateral esquerda mudou. Veio o Nicolas. A lateral direita mudou. Veio o Ferreira. Depois veio o Edilson. O Meio mudou. O ataque, depois do Diego Souza, se encaixou perfeitamente. E olha, se o Grêmio fez com um cara, tem que poder na Serie B. Gol. Gol. Tem problema. Na Serie B não interessa tu for primeiro, segundo. Tu tem que subir e voltar. E foi o que o Grêmio fez. E assim fez com tranquilidade. Teve momentos aí. Ai, ai, ai. Mas a gente controlou bem o tempo inteiro. O Bitello jogou bem. O Vilacente se encaixou. E o Lucas dentro de meia. E também o Renato achou um jeito. Não. E acho que foi tranquilo, cara. Não passou muito sufoco, não. Mas ficou com antecedência. Podia ter sido com mais antecedência. Acho que fez o que tinha que fazer. E agora tá tentando se reinventar, né? Mas quando tu vê aqui que a gente conversou, curioso. As contratações eram... O Oreguela... Era uma outra foto, sabe? E aí então o Grêmio foi entendendo, parece. E aí acabou se adaptando pra um clube que soube jogar na Serie B apesar dos pesares. Apesar dos pesares. Mas fez o objetivo com tranquilidade. Agora o Cruzeiro fez na Serie B. Ah, não. O Cruzeiro já... Mas o Cruzeiro já era o terceiro ano, né? Não, ele já tava num clube quase que... Já sabia como é que era. Quem montou o time do Cruzeiro montou muito bem. Muito bem? Muito bem. Mas o treinador, isso é curioso, né? A gente fala... Cara, o treinador era um uruguai. Nunca tinha trabalhado... Mas não foi ele que indicou os jogadores, né? Não foi ele. É o Centro de Inteligência do Cruzeiro, que hoje os clubes estão desenvolvendo muito bem isso, né? Que soube mapear muito bem o mercado da Serie B e trazer jogadores... Porque, cara, vários nomes a gente nunca ouviu falar. Eu. Não. Durante na área. Mas pouca, pouca gente. Tem jogadores assim... O próprio Edu não é um cara de destaque que veio do... Do... No. 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 Foi o hairdo Pamuك. Porque os caras que sabiam jogar a Serie B, né? Um. É, mas... Aí trouxe o Zé Ivaldo, que tinha muita força. Mas o Zé Ivaldo era conhecido. Era conhecido,這樣子 de diferença. E para a gente o Brock, que jogou muito a Serie B, que é capitão... enas. Jogou assim... É, daqui. É, daqui. Jogou comigo no Paraná, a Serie B. Jogou no... No... No Ceará. Se encaixou bem também o Willian, que jogou na... 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 Até o Willian no... Não... No Valor. O cara eu não conheço o... um time muito rápido, o Rodolfo foi pra lá, que foi no centro da Ronde, então os caras que conheciam a Série B, com mais alguns jogadores com característica de força e velocidade. O time do Cruzeiro era muito dinâmico, muito rápido, e o modelo deles, o 3-5-2 deles, sempre se impunha ao adversário. Aqui contra o Grêmio, tu lembra? Sim, o primeiro tempo foi um inferno. Foi um inferno, o Grêmio. O primeiro tempo consegue virar, mas... A ideia dele dos alas, o Roger tentou que os extremos acompanhassem os alas, mas aí os alas empurraram os extremos lá pro campo do Grêmio, e o Grêmio não conseguia sair lá de trás. Foi um horror. Foi um horror. O modelo do Cruzeiro se sobrepôs, vamos dizer assim, e eles souberam se preparar bem também, e mudou totalmente o astral do clube do Leandro D'Hudan, porque dois anos que nada se cumpriram. Nada. Houve uma entrevista do Broca, que é o capitão do time, o que é o Cruzeiro esse ano, e o que é o Cruzeiro nos dois outros anos. Seriedade, profissionalismo, comprometimento, comissão técnica, voando, horário, todo mundo fazendo e acontecendo, todo mundo produzindo, bicho bom, sabe? Salário em dia, pô! Outro ambiente. Não é uma exibência, né? Outro ambiente, né, cara? Os caras voltaram a ser o Cruzeiro como devem ser, né? Dá um exemplo do Fábio. O Fábio já tava há anos ali, entendeu? E aí foi bom pro Fábio sair, foi bom pro Cruzeiro, tá? Você não vai remoendo, ah, mas o outro ano, ah, mas aquilo que vocês prometeram, ah, aí fica muita gente que tá ali há muito tempo com aquela confusão, acaba dando conta. Mas é curioso que, pô, ele tinha o Signe contratado, o Pará contratado. O Michael, que tava comigo no Santos, também, zagueiro. É, e eles correram, os caras, velho. Aqui, agora, dentro dessa faixa salarial que a gente pode cumprir, isso é muito importante no clube, como um clube que não vinha cumprindo. Tiro o exemplo do Havaí, que eu passei, pô, que os jogadores falavam, esse ano tava todo mundo, tá, mesmo, caindo, o esporte é outro, o esporte, um ano antes, teve cinco presidentes. Sim, cinco. Presidentes. Presidentes. Que os jogadores me contaram do esporte, num ano antes, cara, Humberto Lourdes, o treinador Humberto, os caras ficavam sozinhos, não tinha nem diretor, as pessoas não iam nem pra dar explicação o que que tava acontecendo, como é que eles estavam procedendo, se ia conseguir pagar pelo menos um de tantos meses que tava atrasado. ninguém queria botar a cara, e assim foi, cara. Aí o esporte teve eleição, aí o cara sumiu, largou, aí o Yuri Ramona vice, aí foi a alçada presidente, aí ele tem o respaldo muito grande do Gustavo Dubê, que é um cara muito bem sucedido, empresário, top do Recife, e aí dá a sustentação, e aí ele fala assim, nós não, não botar um, não botar uma pedra que o esporte vai falir, vai fechar. Cruzeiro foi a mesma coisa, tem vários clubes, é uma espécie de SAF isso, só que é uma SAF diferente, exatamente. E aí o Gustavo foi dando a sustentação e o clube voltou a cumprir, aí o esporte quase chegou, e agora o esporte contratou o Enderson, pô, uma baixa de uma formação técnica experiente, tá contratando o Ponto Al, e pra mim é um favorito pra ser o Enderson. Ah, vai subir. Vai subir. Agora ele é o protagonista. É o protagonista, e o clube agora correto, esse ano tudo funcionou, os jogadores me passavam isso, tá tudo correto, tá tudo certo, esse ano já começou bem, já começou trazendo jogadores interessantes pra ser a tendência a subir. Ah, também acho que a tendência é subir. A tendência. E como tu vê o teu ano de 23? O ano de 22 falamos, entramos em detalhes, foi muito legal, curioso, eu acho que é importante, né, tu poder, enfim, falar essas coisinhas que ficaram mal explicadas. O ano de 23, tu faz um planejamento ou tu vai de novo? Duda, a chamada me levar. É, agora vou ter que, né, não foi um ano legal assim pra mim, né, de resultado. Acho que tu baixa um degrau. Ah, sempre baixa. Essa é a minha ida, os próprios diretores do Havaí quando eu cheguei, disseram, pô, a gente achava que tu não vinha, porque tu já tava, tá, num degrau, pô, Vasco, Santos, Sport, o Havaí, pô, clube legal pra carreira, mas eles mesmos me colocaram, eu falei, não, mas eu vim pela seriedade de vocês, pelo Jorge, porque eu vou tentar ajudar vocês, eu não consegui, mas eu vim porque eu vi que os caras eram sérios e tinham credibilidade, e, pô, e agora estão cumprindo tudo comigo, era uma grana boa, e, pô, se a gente não tem tudo, vamos fazer em cinco vezes, vamos, até um caos aqui do Havaína, foi a semana passada, os caras me ligaram, eu liguei, aquela parcela e tal, mas não, estamos te botando as parcelas, eu, como assim? Não, a gente não te pagou, não, os caras tinham me pagado, eles iam me pagar de novo, Duda, eu te ligar, pessoal, muito legal, mas já recebi essa parcela aqui, praticamente devolvi, uma parcela a mais, porque é um clube que também, o Claudio, que é o CEO, que é um baita no caso, o presidente, estão tudo redondinhos, bem legal, no Santos também, lá ficamos em três vezes, mas todo dia lá, o Gredalice, que eu dei uma atrasada ali, vai estar, e está cumprindo também, show de bola, né? Então, Duda, esse ano, para mim, obviamente que tu dá um passo para trás. E o que é um passo para trás da tua carreira? Ah, por exemplo, em todos os clubes que, que, se cogitavam o treinador, eu estava ali, no nome, dos principais clubes, né? Eu acabo de dizer, o Inter, o Gredalice, o Inter, o Santos, Botafogo, Vasco, pô, tive vários convites, quando eu estava na América, Cruzeiro, que eu não fui, vários, vários, e agora tu, Cruzeiro em que época? Cruzeiro, bom, a época ruim, o antes do Filipão, o antes do Filipão, aí o Machado até me ligou, ele falou, o Cruzeiro te ligou? Ah, ligou, me convidou, tal, mas eu não posso ir, o Machado, pô, eu vou, eu vou conversar para ver se o Felipe vai para lá, vou tentar botar o Felipe lá, ver se ele quer, e eu digo, os caras vão querer, os caras estão atrás de um treinador gaúcho, que conheça, né, de recuperação de time, aí eu, acabou o Filipão ainda para lá, mas também, não, mas estava difícil, estava difícil, até que a conversa com o presidente Cruzeiro foi, ele me ofereceu menos salário do que no América, que eu ganhava, e disse, ó, é um projeto de dois anos, mas se não tiver o acesso, não tem como a gente fazer os dois anos, aí eu fui ver, Cruzeiro tinha 1% de chance, e assim eu falei, presidente, obrigado pelo convite, pai, até esse ano Cruzeiro, a Gococ subiu, ele tinha frequentado os quatro, uma rodada, cara, uma rodada, no G4 em dois anos, cara, o ano que eu fui usar a CNB com o América, a gente ficou 26 pontos na frente, imagina, tu concebe isso, 20? 26 pontos, ah, mas o Cruzeiro perdeu 6, beleza, 20, 20, é inacreditável, é inacreditável, agora o América tinha dado uma crescida enorme, o Cruzeiro tinha dado, uma caída, agora o Cruzeiro, é que o cara, fica subido do Cruzeiro, naturalmente, ela é muito, velhosa, ela é rápida, e agora, com reorganização, e olha os caras que eles já contrataram, o Cruzeiro, é um time que eu vou te dizer, não sei, já não briga mais pra metade pra cima, a Série A esse ano vai ser uma loucura, vai ser bom, porque tá chegando a SAFs aí, não, e tá todos os grandes, todo mundo, né, os pequenos cresceram demais, tem os pequenos chaves, a gente dá um exemplo, Cuiabá, de novo, tá, nós fomos lá jogar Cuiabá e Santos, bicho do Santos pra ganhar do Cuiabá, 3 mil, tá, vocês não pagavam por ponto? Por ponto, mil por ponto, mas como já tava no gafato, mais o presidente vai dobrar, 6 mil, o bicho do Cuiabá pra ganhar do Santos, 10 mil, porra, olha como os pequenos, equilibraram financeiramente também, eles pagam pouco salário, e vão pro bicho, vão no bicho, e não é pouco salário que o Cuiabá paga, não é pouco salário que o Cuiabá paga, é um bom mercado pra ti, não, não é um pouco salário que o Fortaleza paga, não, o Fortaleza mandou de Matamar, segundo ano seguido era Libertadores, quanto eu acho que o Vina ganhava? Ah, uns 300 mil, pra mais, e o Mendonça, e o Mendonça, mais, também está, não, os caras cresceram, os caras, pra ti jogar uma Série A hoje, com uma Folha, como o Havaí jogou de 1 milhão e 700 mil, é quase que impossível, é quase que impossível, os clubes já sabem disso, e os Juventudias também entraram, mesma coisa, mesma coisa, Juventud era menor, vamos lá, das quatro menores Folha, três caíram, sim, claro, Juventud, Havaí e Atlético Goianiense, e o Ceará, realmente, o Ceará, estava ali, junto com o Fortaleza, pouco menos, mas quase que a mesma linha, a Cuiabá, e já não aguentou, e já não aguentou, o orçamento hoje, do Palmeiras, é um bilhão, Flamengo, é um bilhão, Atlético Mineiro, tu sabe o poder de investimento, o Inter é 500 milhões, Grêmio é 500 milhões, se tu não, por isso que agora, está aí a liga dos clubes, a Libra, o futebol forte, para valorizar o produto, e os caras, tem poder de investimento, para competir com os grandes, se não, vai ficar muito difícil, para os médios, pequenos, vai ficar 10 clubes, para cima, e 10 clubes, para cima, esse é o medo, que eles tinham, de elitizar demais, e a distância ficar muito grande, por isso que eles estão se unindo, principalmente, tem 20, futebol forte ali, 20 pontos, dos clubes, o Inter está no futebol forte, e o Grêmio está na Libra, mas eles ainda não estão, totalmente fechados, o Grêmio está do lado, o Inter está do outro, o Grêmio está junto, com os paulistas ali, comandados ali, para São Paulo, Santos, para Corinthians, junto com a Federação Paulista, e tem um outro grupo, que estão brigando, para ser mais, equivalente aos, os ganhos, vamos dizer assim, para os caras, poderem investir também, o América está entrando, para a SAF também, o Cuiababa, daqui a pouco vai entrar, o Espanhol, o Bahia entrou aí, está pegando os moleque bons, o Bahia entrou, senão não consegue, o Kaique, que era, surgiu um furacão, o Fluminense foi para o City, está no Bahia, está ali, o Grêmio, o Diego, que era do Grêmio, o volante, o Grêmio, vendeu também, para o grupo City, o Diego Rosa, está vindo para o Bahia, está vindo para o Bahia, o pessoal City, vai acabar jogando ali, entendeu, tipo assim, eles jogam para o Bahia, e o Bahia vai fazer, um timezinho chato, mas eu vi o Grêmio também, está trazendo alguns jogadores, bem interessados, ele está fazendo um, ele trouxe um pupilo, ele trouxe um pupilo, o menino, o Gustavinho, é bom, joga demais, sério? joga demais galera, foi bem, muito bem, quem trouxe, foi muito bem, não sei se foi o Renato, de graça, cara, o Gustavinho, é que o estilo de jogo, do Mancini, não cabe para o Gustavinho, o Mancini é muito confronto, muito individualidade, muito duelo, o Gustavinho, é um jogador técnico, inteligente, para caramba, para jogar, falei com o Aloysio, foi bandido, que é meu parceiro, eu botei o Gustavinho para jogar em 2020, ele tinha 18 anos já, profissional, jogou clássico contra o Cruzeiro, foi melhor em campo, faz todas as funções, o Matheusinho era o pica lá, o Matheusinho foi, aí ele saiu para Israel, e aí voltou, e agora que o Matheusinho se recuperou, porque tinha um problema no joelho, e jogou para caramba esse ano, jogou bem, só que o Gustavinho é nível, A de inteligência para jogar, olha, executa bem, ambideço, é mais que em outro, mas ambideço, gosta de entrar, saboado, eu gostei demais, torciam demais para ele, é um baita de um guri também, eu falei com o Aloysio, foi bandido, e ele me disse, cara, se ele puder, se ele der, tiver oportunidade, ele vai, eu acho que o Renato, vai dar uma brecha para ele, não sei se vai ser assim o cara, tem calchão, aí daqui a pouco, dá espaço para ele, para tu ver o que esse menino vai aprontar, que legal, eu, 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 o que me falam muito é do Uruguai, o Carvalho, o Carvalho, o Carvalho, sabe, um amigo meu que entende aí, de futebol, o cara disse, meu, o Bás, esse, ele, ah, não sei se o cara vai se adaptar e tal, tipo assim, sabe aqueles caras que saem daqui, vão para a Europa direto, o Grêmio pegou um cara que é, é aparteído, sabe, hoje o mercado sul-americano está muito forte para os times brasileiros, que tu recebe de indicação de jogador sul-americano, argentino, uruguai, mas a gente não fazia isso, é, mas agora tem pessoas que estão se especializando nisso, é, olha com o Rames Rodrigues, por exemplo, do Banff, porra, um pequeno, ele poderia nem, o Grêmio e o Ripper pegou, foi direto, foi direto, mas agora, como eles estão com muita dificuldade financeira, então os clubes brasileiros estão conseguindo trazer, os caras estão fazendo questão divina, ó, os caras falam assim, param de jogar lá, não jogam mais que eu quero ir para o Brasil, porra, é um caminhão, é muito mais do que lá, a moeda está muito forte, o Nacional, que o Grêmio trouxe, o Carvalho Nacional, o goleiro esse, era o da hora da seleção, o, poxa, como é que eu acho que é o, também, cara, estava no Nacional, o Grêmio que é goleiro, claro, disse que esse aí também é muito caro, mas, aqui o Uruguai e a Argentina, foram, o Grêmio trouxe o goleiro do Huracão, meio esse, formado no Boca, perfil bom, 26 anos, né, os caras, moleque, essa tendência é cada vez maior, tem muita gente, não sei se é, também formado em clubes, o Grêmio foi muito bom jogador também, muito técnico, muito inteligente para jogar, bem multifuncional ali no meio, faz primeiro, faz segundo, faz terceiro, articula, sabe fazer gol, jogador muito feliz, foi bem na janela, muito interessante, o Grêmio tinha que mudar, né, Duda, mais uma vez, a gente falou isso, aquela vez, mas, depois que saiu da CNB, obviamente, tinha que ter uma mudança, né, de mentalidade, tinha que ficar com a mesma foto, é, de investimento também, mas o, o Lisca para 23, vai mudar de foto, vai, vai, cara, eu estou, eu estou prospectando o mercado internacional, sabe, ah, é, eu estou a fim de dar uma, aproveitar que esse ano foi meio tumultuado, dar um tempo também, eu recebi uma sondagem do Egito, bem interessante, caramba, e uma do Irã, uma do Irã, a Dani falou que, não me mete lá naquela, na confusão, aí a Dani falou para mim, cara, eu não vou lá, nem te visitar, pode ficar, eu vou perder a mulher, a Síria, aí eu deixei aqui, mas era uma greda bem legal, assim, bem interessante, mas é um mercado muito outside, assim, é, aí sairia, né, sumiria também no mercado, porque, por exemplo, o Odair foi ao Alahuasca, dos Emirados Arabes, até o Ramiro estava, o Rogério estava, aí volta para um Santos, entendeu? isso aí, mas o Odair, né, saiu bem do Fluminense, tal, e ficou um ano lá, mas eu acho que tu está mal, eu sou o Rodrigo, mas eu acho que os caras, pô, afundou três times, eu vi vários caras falarem isso, cara, aí é sacanagem, porque, o único time que eu piorei foi o Havaí, eu cheguei em 18º, entreguei em 19º, e realmente não consegui, não consegui, agora os outros dois, não, os outros dois, não, o Santos, eu estava brigando pela Libertadores, e bem, e bem, o time jogando bem, e o Sport, eu não tomei nenhum gol em quatro jogos, e o time estava em crescimento, e a tendência era de a gente brigar como brigou, agora dizer que ia subir, não, então isso me deixa um pouco chateado, sabe, agora no Havaí, realmente não funcionou, no Havaí, realmente, eu não conseguia, assim, mudar o cenário, isso aí, eu assumo a responsabilidade, tranquilo, mas não vai virar comentarista também, vai seguir sendo treinador, não, não vou virar comentarista, tem mais uns 10 anos aí, de treinador, mais uns 10 anos, depois vou ter meu centro de treinamentos, quantos anos você está? estou 50, então, velho, então é 10 anos mais que eu, então é 7, estou velho, só 7 e 2, então, até 11, eu sou 8 e 3, até 8 e 3, só eu fico velho, não é sério, pô, tu nasceu com o Grêmio campeão do mundo, no mesmo dia, aliás, é mesmo, eu estava assistindo esse jogo no Rio de Janeiro, no mês de dezembro, 11 anos, eu fui nadar o campeonato brasileiro de natação, junto com o meu amigo Rafael Dio, e o tio Chiquinho, que era pai dele, a gente assistindo em Copacabana, nunca vou me esquecer, os dois gremistas, Ferrim, e eu ali, e as, vai, uma bacharia embaixo, Nossa Senhora, de Copacabana, sério, as guristas de gremistas, eu estava de gremistas, e aí deu uma briga com as gurias, nossa, uma gritaria, nunca vou me esquecer, eu tinha 11 anos, e o Renato já estava, já estava decidindo, o Renato já estava lá decidindo, e o Renato já estava decidindo, é inesquecível esse jogo, eu ia pegar foder, eu não sabia dessa história, Marmes, que não me lembro, assim como se fosse hoje, meia noite, é, porque agora já é meia noite, então por isso que eu digo, por que eu digo que eu nasci no dia, porque o Grêmio, aqui a taça, pega essa taça, essa aqui? essa menina, eu vou pegar aqui, a taça, está escrito ali, 11 dezembro, eu nasci dia 10, sério, porque começou a meia noite, entendeu, o jogo foi dia 10, o jogo foi dia 10, eu enchei o saco dos caras, o jogo foi dia 10, eu nasci nesse dia, mas eu estava te perguntando, aí em 10 anos de carreira, tu quer fazer um CT, quero fazer você, em Porto Alegre, em Porto Alegre, que é a tua residência financeira, eu quero trazer a galera, que tem dificuldade de chegar, não tenha muito acesso, eu quero ir lá na comunidade, na raiz disso, poder propiciar isso, e acender essas pessoas, socialmente e profissionalmente, exatamente, com os dois cunhos, cunho social, mas o cunho profissional também, porque ali é uma mina de ouro, e hoje quem descobre um jogador cedo, consegue desenvolver ele, entregar um produto praticamente pronto, vai colher muita coisa, e aí grana mesmo, até agora eu não posso fazer isso, porque eu sou treinador, então eu trabalho para o clube que eu estou, mas eu quero chegar uma hora e trabalhar para mim, eu não posso ter um clube, porque eu não vou conseguir comprar um clube, só se eu ganhar na Mega Cina, e aí eu não vou ganhar, eu não vou ganhar ainda, aí tu criaria um CNPJ de um clube formador, o Instituto Técnico de Futebol, eu tenho um projeto com o professor Clóvis Dias, que era muito amigo do Medina, mas a gente nunca conseguiu, mas eu tenho um projeto, está pronto, está pronto, o Medina foi para o outro lado, foi para a Cidade do Futebol, que é a Universidade do Futebol, que ele tem hoje milhões de cursos, super bem sucedido, e eu e o seu Clóvis, a gente queria o Instituto Técnico de Futebol, que tem na França, espalhado por toda a França, a França tem Instituto Técnico, vários jogadores da seleção francesa foram formados nesses institutos, esses guris tudo que estão dando fruto, a grande maioria, a grande maioria, está brincando, é, financiados pelo governo, mas o teu seria um trabalho de, é, seria uma parceria talvez, público ou privado, é, para fazer esse, de cunho social, e aí a parte esportiva, aí uma parte diferente, aí selecionando e trazendo para cá, quem tem, não sei se é isso que faz, é o Galato e o Grói, tem vários jogadores que começaram, o Academy ali, tem vários, o Sandro Becker faz isso também, junto com o Três Passos, tem uma parceria, o time juvenil, já revelou vários jogadores, Luiz Henrique, que foi para a França, o do Betis, ah, o que voltou para o Botafogo agora, é um dele, o Serzinho é outro, tem alguns jogadores já, o Sandro, ele tem um trabalho bem interessante, aí também, de formação, não é, não seria assim igual, mas, mas a gente tem, o Rio Grande do Sul, tem um DNA bom de futebol, tem muito, eu acho que a gente poderia explorar mais, o Rafinha da seleção é aqui, é aqui na Restinca, jogou no Porto Alegre, jogou no Porto Alegre, ele e o Fred, o Porto Alegre tinha dois titulares da seleção, o Fred, e o Rafinha, e o Thiago Silva passou pelo RS, e o Thiago Silva começou no RS, e o Ronaldo, e o Ederson, o Ederson Meia também, que era aquele time do Julinho e do Rodrigo Caetano, lá do início, quando eu estava na Ubra, os primórdios do Ubra, 2000 foi isso, 2000, 2001, eu saí do Inter, fui para o Ubra, e o Julinho saiu do Inter e foi para o RS, no outro ano, eu fiz a final do campeonato de Júnior, contra o Juventude, não deu nem Grêmio, deu Ubra, contra o Juventude, e o Julinho fez RS e Grêmio, e aí nós voltamos para o Inter, e aí os dois vão ao Juventude, o Thiago Silva e o Ronaldo, o Thiago Silva e o Ronaldo vão para o Juventude, depois o Thiago Silva e o Fluminense, para depois explodir, caralho, é cheio de Guri, o meu cachorro até se revolta, tantas oportunidades que possam ter, mas não temos mais a RS, e não temos mais a Ubra, e aí fica a cargo de Grêmio e Inter, porque até a base, mas a gente aposta muito em cara de fora, sim, os dois tem trazido muito, na minha visão demais, até demais, cadê os jogadores daqui do Rio Grande do Sul? Então, até me surpreendeu quando o Rafinha surgiu, porque eu conheci o Rafinha, ele estava na França, antes dele explodir, mas depois eu fui ver a base dele, e ele fez o Havaí. A solução está aí, a solução dos clubes está aí, olha quanto foi vendido o Ender aqui agora, Deus do céu, 800 milhões, é o preço do Cruzeiro? É, exatamente, é o preço do Cruzeiro, e quanto vai vendido agora o Andrei do Santos, vai ser do Vasco? vai ser vendido por 200 milhões de, cadê os do Inter e do Grêmio? E agora foi convocado uma seleção sub-20, não tem nenhum do Inter. Tem um do Grêmio? Um do Grêmio. O Ronald. O Thiago Rosa, eu não conheço muito o Pão, para te falar, sabe? O Thiago Rosa, o lateral esquerdo foi para o Havaí, emprestado, era da seleção brasileira. O lateral esquerdo do Grêmio. E agora? Bom jogador. Bom jogador. Então, a gente precisa rever um pouco isso, senão nós vamos começar a ficar para trás. Se a gente não formar o nosso produto, e não botar ele para jogar e vender, o Grêmio fez isso com o Maestro, e o Inter já fez também. É, o Grêmio fez recente, né? Recente. E o Inter fez ali, cara, o Inter de 2002 a 2010. Mas qual é a época? Minha época, minha não. Não, tua época é de estar no Inter. No Inter, Carvalho, ele me mostrou o levantamento. Foram vendidos quase 450 milhões de reais em jogador. Imagina, tu muda a história de um clube, né? Mudou. Mas mudou. O Inter virou campeão da América, campeão do mundo. Por causa disso. Baseado na formação de jogadores, investimento, venda, para poder investir no clube. É que o mais longo é o seguinte, meu, o Brasil, ele, é como taxar dinheiro enterrado no chão, velho, tá ligado? É jogador. Porque aqui no Brasil, a matéria-prima, ela não custa nada no Brasil. Ela é zero, ela é zero. Vale zero, daqui a pouco tu vale 10 milhões, daqui a pouco tu vale 400 milhões. Óbvio, tu tem que investir, né? Tem que saber trabalhar, investimento, mas é um... Mas é um garimpo, né? O cara que tem dinheiro, um dos investimentos, é isso aí, futebol, não tá investindo. no futebol, velho. Com certeza. Não tem. Tu pode botar o teu dinheiro na renda fixa, no, sei lá, no CPB, não vai valorizar. É um grande negócio. É um grande negócio. Tem que saber fazer. O que ele quer ganhar dinheiro, né, tia? Ah, no final, no final, depois dos 60, né, não vou mais ter aquela energia pra dar treino, pra dar treino, cansa pra caramba. Entendi. O Antônio e o Filipão. É. O Filipão tá lá, mas o Filipão agora é gerente. Não, mas eu não digo, ele foi até o limite. Foi, foi, foi. Não, eu quero, aí já tá... Aí eu fazer o meu jogador. Eu fazer o jogador. Como eu acredito. Como eu acredito. Eu acho que... Isso não dá pra fazer em clube? Não, porque aí envolve uma série de categorias. Aí eu teria que coordenar toda a base. Teria que ter a minha metodologia desde o mirim. O mirim é um conteúdo. Infantil é outro. Juvenil é outro. Júnior é outro. São fases de treinamento. São ferramentas que tu vai dando pro jogador conforme o desenvolvimento motor dele, vamos dizer assim, né? O gesto motor. Eu gosto muito disso, né? Já revelei muito o jogador. Mas ganhei nada. Matheus era bem paga. Não, não vou reclamar. Não, tu tem razão. Mas assim... Mas eu entendo o que tu quer dizer porque tu passa... É que o jogador... Tem que ver se o cara também quer. Essa é a primeira coisa. Tu quer ser ajudado. Tu quer isso. Mas eu vejo, por exemplo, o Piá, eu acho que o jogador não pode jogar no 11, no campo grande até os 13, 14 anos. Vai jogar futebol 7 e futebol do salão. Porque nem que tu tem a bola o mais tempo que tu fica correndo. Mas por que hoje se fala assim muito em jogos reduzidos? Porque é. Porque ele tem a bola o máximo de tempo possível, né? Não fica os 5 minutos sem tocar na bola. Toda hora a pressão do adversário pensar rápido, achar a solução com pouco espaço. Então, é o futsal com a bola. É o futsal com a bola. Então, são várias maneiras de tu treinar. Várias metodologias de treinamento. Isso é pouco falado e pouco desenvolvido que é o meu grande paixão. É treino. É dia a dia. É desenvolver o cara. Melhorar a performance do cara. Sabe? Dotar ele de um monte de características que tu vê, mas que tu pode aprimorar. Isso não tem preço. Tu viu? O cara chegar, tu desenvolver o cara e o cara virar uma referência. Não, eu se fosse tu, eu investi em laterais direitos. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem, cara. Realmente não tem. Tinha o Daniel Alves que foi a Copa do Mundo, cara. Né? Pode questionar. Não vou nem abrir esse parênteses, mas... O Danilo eu gosto muito, acho que o Danilo... Mas nós trabalhamos, nós terminamos a Copa com os laterais tudo improvisados. É, entendeu? O Danilo aqui, o arremendo. Militão aqui. Daniel que foi... Eu sempre concordei, acho que o Daniel... Mas quando o Tite levou e não botou, aí todo mundo... Pô, aí... Aí eu disse, caramba, é da confiança dele. Pô, é o cara que ele acredita que dá pra fazer. Meu, bota, joga. Perfeito, velho. Vai jogar. Vai jogar. É do treinador, é um jogador do treinador e que é normal. Só que na hora de botar, ele botou o Militão improvisado. Aí todo mundo ficou, né, gritando. É, eu achei bizarro aquele momento da Copa ali. E eu acho que ele poderia ter entrado no Daniel e mata no peito, meu velho. Faz o negócio. Ele queria os laterais construtores, né, por dentro, né? Que... Achei estranho. Tu tem acesso ao Tite, não? Hoje em dia, não mais. Já tive bastante. Eu sou padrinho do Pedro Lucas, né? Filho do Cleber Xavier. Me criei junto com o Cleber, né? Começamos junto no Inter, eram muitos amigos, muito amigos. Mas de 2012, já faz um tempão, quase 10 anos pra cá, a gente meio que se afastou. O Cleber foi trabalhar fora, também teve uma outra situações pessoais e tal. A gente... O Cleber foi com o Corinthians. Foi junto com o Corinthians. Sempre com o Tite. Sim, sim. Desde 2012. Desde 2001, não? O do Cleber aqui? No Grêmio. Eu era treinador do Júnior do Inter, e o Cleber do Júnior do Grêmio. Nós jogávamos contra e eram os melhores amigos. Era uma loucura, eu convivia com ele, na casa dele, a gente jantava junto e no outro dia até o Gredal. Eu e o Cleber passamos por isso. Aí depois que eu perdi pra ele o Gredal, 3x1, perdi, ele foi campeão, eu fui vice. E aí nós fomos pra praia junto no outro dia. Aí tamo passando por lá. E é o Gredal. É, né? E aí nós tamo passando pela praia, praia do Camacho, não sei se sabe, ali perto de Laguna. Nunca fui. Ali, praia do Camacho tinha uma placa, eu sei vergonha, nessa praia não tu deve entrar. tu tem trauma, claro, o meia do Grêmio era o Camacho que tinha feito dois gols no jogo e ele se deitando em mim. Nossa, a praia não pega que tu tá traumatizado. Vai pra outra, eu digo, filha da uma aí, desgraçada. Mas é um amigo, a gente se afastou, agora nos encontramos no curso da CBF, trocamos uma ideia legal. Até falei do Martinelli pra ele, antes de eles convocarem o Martinelli. O Martinelli, extrema que chega, pá, ele, pô, tá na nossa lista lá, todos, os caras sempre falam, vou pensar com carinho e tal. Eu digo, pô, do time do homem ainda, formado no Ituano, Juninho e tal. E ele, não, a gente gosta muito do Martinelli, e o Martinelli acabou indo. Aí, joga pra caramba. Então, a gente se afastou um pouco, tem um pouco contato com o Tite. Deve estar sendo duro pra ele, porque depois, falar depois é a mateta, antes ninguém falava nada, né? Agora, depois, falar de escolha, falar de situações, então eu respeito demais. De mentalidade, o mental foi fraco. Porque ele deixou os jogadores no campo, sabe, vários treinadores, alguns vão no campo, outros. O importante é o que ele falou no vestiário pros caras, né? Agora, pras câmeras ali, ah, meu filho, vamos, sabe? Acho que cada um, cada um, sabe? É difícil tu analisar, sem estar presente lá, sabe? Sem estar lá. foda mesmo, acho que é a pior eliminação pra mim como torcedor, foi disparada, eu fiquei muito triste, parecia que era o Grêmio perdendo uma final. todo mundo, né? Pergunta, porque a gente fez o gol, né, Duda? Tá feito, nós tínhamos ali nos preparando pra entrar, e logo depois era o jogo da Argentina. Sim, exato. Tá? E tava assim o estúdio todo armado de Argentina, que eles tavam sempre zicando a Argentina, o Thiago e tal, e eu torço pra Argentina, nós gaúchos aqui, eu gosto da Argentina, eu gosto do Uruguai, mas tava sempre a influência da veia platina no nosso futebol é muito grande. E eu ali brincando com eles, aí o Thiago, tá, esse jogo da Argentina nós vamos fazer diferente. Vamos botar tudo de Argentina, vamos dizer que a Argentina que vai dar zica pra eles. E aí tá, nós ali, o Brasil, um a zero, daqui a pouco, gol da Graça. Não pode ser. No telão assim do estúdio, sabe? Gol da Graça, eu tinha gol dos caras, eu tinha gol dos caras, mas não tinha como fazer gol. Não tinha, mas como? Não tinha, tinha acabado o jogo. Tinha acabado o jogo, aí ele olhou assim, tira tudo da Argentina, que eu não vou entrar no ar, vai lá que o Brasil é eliminado, eu entro com o estúdio da Argentina. Não vai, vai ficar ruim pra mim, tira tudo, tiraram tudo, aí nós ficamos vendo os pênaltis. O Thiago não conseguia narrar, eu não conseguia falar, foi duro pra cá. Foi muito duro, foi muito duro, porque era uma expectativa muito grande de todo mundo, e nós estávamos bem no jogo, os caras não tinham dado um chute. Não tinham dado um chute no gol, não tinham dado um chute. No primeiro tempo não foi legal, os caras tiveram controle e tal, mas o segundo foi todo nosso, e depois que a gente fez o gol, o Neymar dá uma redenção dentro da Copa, sabe? Ele faz um golaço, ele faz um golaço, exato, cara, sabe? e aí ela pressionou lá, não precisava, cara, mas era uma bola que estava no nosso pé, aí o Pedro deu no Fred, o Fred, aí tentou pressionar, aí quebraram uma bola, quase saiu, aí... O Casimiro não faz a falta. O Casimiro não faz a falta, ele mesmo dá o passe, o menino, o extrema vem atravessado, a bola vai no pé dele, o Alexandre se atravessou junto, aí desorganizou a linha defensiva, tudo ocasião, o jogo, e tomou o gol. Uma futebol muito complexa. Uma loucura. Esse dia eu estava debatendo, porque assim, isso tudo acaba com todas as teorias, um lance. Um lance, um lance acaba com todas as teorias, tudo, 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 assim como eu acho que essa qual foi a que mais quebrou a teoria, porque o Scaloni nunca foi um grande treinador. O Scaloni nunca treinou um rículo, aliás. Ele nunca treinou ninguém. Ele foi auxiliado na seleção da Argentina, auxiliado do Sevilla, e auxiliado na seleção da Argentina. E foi muito bem, porque ele foi muito treinador. Foi. Ele leu a situação, ele corrige, e dá continuidade. O cara do Marrocos assume três meses antes a Copa Ultima. Agora, que time defensivamente? Perfeito, caralho. Aí que tu me perguntou, tu identificou com alguém, meu time do América, sem a bola, contra os times grandes, era muito parecido com o Marrocos. Mas era um 4-1, 4-1. 4-1, 4-1. Com linha muito próxima, com os médios internos, com os volantes que pressionam, não é os extremos. Os extremos, eles dobram a marcação por dentro, quando a bola entra. É complexo ali, a movimentação, mas é muita dedicação coletiva, sem a bola. Mas tem meses que tu conseguiu fazer isso? Por isso que eu digo. Cara, dá 90 dias, 100 dias, compor o treinador, ele vai fazer o time jogar. Não, não. Tu, vários caras... 100 dias, 100 dias. Menos. Mas ele não deve ter tido isso. Não. Por isso que eu digo, a Copa do Mundo, na minha modestíssima opinião, ela quebrou várias, várias teorias. Posse de bola. Maior que ganhou, ficou com menos posse de bola. Sempre criticaram o treinador brasileiro, que agora nós estamos roubando. Essa derrota do Tite, para a nossa classe, foi muito ruim. Foi muito ruim. Nós estávamos apostando muito no Tite. Sabe? Porque nós estamos já em baixa pra caramba. Está vindo estrangeiro pra caramba. Sim, já tem... Tem 10. 50% é... 10 na Serie A já são. Treinador brasileiro não serve, não tem metodologia, não tem ideia de jogo. Nós fomos ver a Copa do Mundo. E o treinador brasileiro joga na transição. já há muito tempo. Se tu for falar aí, para vários treinadores, sabem marcar muito e transitar muito rápido. E desde que o Jesus veio para o Flamengo, aqui todo mundo, agora tem que ter a bola. Agora... Mas para aí, ele tinha o Gabigol, ele tinha o Bruno Henrique, o Arrasco, o Gerson. Meu, se tu me der esse time, eu também vou querer ter a bola. Agora tem times que tu não vai conseguir ter a bola. Tu vai ter que transitar, que tu vai ter que marcar, que tu vai ter que saber sofrer. Tu vai ficar menos com a bola. Tu vai ter um ataque rápido. Meu time do Ceará, assim, em 2018. Em 2018, era o time que roubava a bola e chegava mais rápido para fazer gol e que tinha menos chance e mais efetivo. Entendi. Foi o que faltou para nós esse ano, no Brasil, na Copa. a gente chegou muito mais que todos os times e mais chutou no gol. Mais chutou, mas a gente foi um pouco eficaz. A gente não foi eficaz. A gente não transformou em situações de gol. As situações de gol em gol. E aí a gente complicou. Um pouco. Mas eu acho que o Tite se realoca muito com a bola. Pelo amor de Deus. Ele ia levantar o Brás e dizer assim, eu quero trabalhar. Vem uma fila. Mas já saiu agora que ele tinha dois convites aí. Europa, seleções. O Tite... O Brasil está em primeiro. É duro falar isso. Como é que pode? É duro. Mas, cara, é o que tu falou. É um jogo. É um jogo. É um jogo. Acabou com todas as teorias. Todas as teorias. Tudo que era bom virar ruim. A gente já perdeu para nada, você entendeu? O campeão do mundo perdeu para nada. Tipo assim... E é o torneio, né, Dudu? É muito rápido. Mas a gente também deixa uma lição, né, Liska? Tipo assim, não tem como formar um grupo com tanto tempo antes. Cara, pega os melhores. O Rodinei poderia ter ido. Estava olhando agora. Estava olhando agora. Agora. Cara, não. Eu acho que muita gente o Daniel Alves não era. Ah, não. Mas ele fez todo o ciclo. Foda-se o ciclo. Mas eu acho que foi uma questão muito... Ele ia jogar, entendeu? Acho que foi muito mais uma questão de gestão de grupo, de Daniel ali. Que aí a gente não sabe, né? Mas é que Copa do Mundo... É que a gente vai esquecendo durante o trajeto. Agora, a Copa do Mundo te faz lembrar. A Copa do Mundo são esses sete jogos que acabou, velho. Mas por experiência própria, Sander. Já teve trabalho, sei que eu tive mais tempo de montagem, de grupo e não funcionou. E teve trabalhos mais emergenciais que os caras chegaram na última hora, chegou três, quatro, encaixou e o time encaixou e foi. Então tu tem razão. Não tem uma lógica. Não. Pra mim... Não tem uma lógica. Não tem a fórmula correta, certa, pra se ganhar no futebol. Só tem uma coisa que é certa. O time que vai ganhar vai ter um craque. É o Messi. É o do Mbappé no ano anterior. É isso mesmo. Tem o Ronaldo jogando. O Romário jogou pra nós. Sempre tem um cara que esse time diz assim, meu, nós vamos ter que jogar. E parece que o time se mobiliza pra ele. Pra esse cara também. Foi o que eu falei pro Thiago lá nas quartas. Não, vai ser difícil de tirar do Messi e da Argentina essa volta. Não, mas por que tá falando isso? Por tudo que envolve o jogo. Não tô pensando em número, não tô pensando em nada. pela parte emocional do jogo e pelo que a gente tá vendo. Pela dedicação dos caras. Os caras corriam por prazer. O Messi é o cara que mais anda em campo. Disparado. Agora na final ele correu 12. Ele marcou, ele deu carrinho. O Messi corre geralmente 9, 10. Vou te dar um outro dado que essa Copa do Mundo fudeu também. Todo mundo que caga a regra e eu sou um cagador de regra. A gente sempre falou que o Messi é talento que o Cristiano Ronaldo é físico. O Messi tá voando aos furos de 5 anos. O gol que ele fez contra a Croácia. Cara! O melhor zagueiro da Copa do Rio de Janeiro. O guri de 20 anos. Ele paleteou o cara, botou o braço, trancou, segurou, botou na fila, travou de novo, pum pra trás. O que é força no futebol? Entendeu? É aquilo ali, velho. Muito. É tu aguentar o gol. Ele não cai, né, tio? Ele não cai. Ele não cai, entendeu? O cara não abre. A gravidade é baixinha. É. 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 E aí, pra ele girar, como é que esse cara acompanha? Então, é, muitos paradigmas foram por água abaixo. Muitos, muitos. E isso é bom. O futebol brasileiro foi bom, cara. Foi bom. E foi triste que o Tite não ganhou, cara. É. Porque a nossa classe tava precisando. Eu também acho. Tava precisando. Nós estamos... O Brasil, como país também, de repente, a gente resolve se unir e, em vez de comemorar a lesão do Neymar, fica triste com a lesão do Neymar. A Argentina se uniu como nação, além do Tite. Isso pesou muito. Isso pesa, cara. Porque a nossa nação tá totalmente dividida. Exatamente. Até a camisa da seleção hoje em dia é difícil do cara botar. É. Porque pode ser ah, não, que é de direita porque tu botou a camisa e tu é da esquerda se tu não tá usando. Até isso atrapalhou, Eu tenho certeza que isso não tá usando. Claro, velho. Porque isso entra nos WhatsApp dos caras, velho. Entendeu? Tu sabe muito bem. Claro, claro. É impossível tu blindar o Vechar, né? Hoje em dia. É, no carro. Isso é outra coisa que tá muito difícil pra nós. Tá muito difícil. Não se blinda mais. E tem o celular, né, cara? E eu vi na Copa os jogadores do Brasil chegavam antes do celular. Os do Flamengo antes do celular. Eu tento cobrar nos meus times, mas não consigo, cara. E já tem pesquisas, já foi provado. Eu fiz palestra pros jogadores do Santos junto com a minha psicóloga da troca de... com a falta de foco quando tu sai da prevenção, tá indo pro jogo e tu, pum, vai no celular. Aí tu pôs tudo aquilo que tu tinha preparado mentalmente que tu já perdeu. Aí tu sai do celular e tu volta pro jogo. Aí tu volta pro celular. Aí tem a tua irmã, tem a tua tia, tem a tua pai, tem a imprensa, aí a rede social e eles vêm. E aí o foco vai lá pra água abaixo. Eu acho que isso é uma coisa que o futebol brasileiro, aquilo que eu te falei do treinador, né? De ele ter que estabelecer as regras. As regras têm que vir do clube. Nós jogadores tem que ser reeducados pra ter foco. Mas essa palestra vai ter que ser mais próximo do jogo. Ela é duas horas antes, né? Ela é duas horas antes. Uma meia hora é desagireiro. Não, porque aí quando tu chega no estádio, tu tem que sair uma hora, tu tem que chegar uma hora e quinze antes do estádio. Então tem que sair uma hora e quarenta, e se não assustes dentro do estádio? Já fiz algumas vezes também, mas aí os caras já estão... É, já estão velhando ali, tem o planinho. Isso, isso. Aí fica mais complicado. Então duas horas antes do jogo, geralmente tu passa meia horinha ali, e aí eu, na minha concepção, não tinha mais que ninguém interagir com ninguém, ficar ali focado no jogo. Mas isso está muito difícil. Está muito difícil. e o trajeto do ônibus, é meia hora. Aí o cara vai dizer assim, ah, estou ouvindo a música, né, no celular. Mas não está. Ele está ali sendo contaminado, está sendo... Eu estava lendo um livro agora que o cara fala, ele faz uma analogia entre o jogo de futebol e o xadrez, que eu achei muito interessante. É o Paco Cerullo que faz até, no espanhol, que introduziu lá na Barcelona a metodologia. A complexidade do jogo. O xadrez são 64 peças. E elas se mexem sempre na mesma... O peão é do mesmo... O rei é daquilo? É, o futebol não. Elas estão sempre no mesmo eixo. As peças no futebol, elas se mexem de acordo com o que elas, elas têm a iniciativa. Não é um jogador, não é um treinador. Os jogadores, eles se mexem de acordo com o que eles pensam. Em diferentes eixos do campo, se mexem ao mesmo tempo, não é tu joga, eu penso, depois eu jogo. Não. A gente se mexe junto. E o pior, as peças no xadrez, elas são peças. No futebol, elas têm sentimento. Elas têm conhecimento, elas têm influência, sabe? Elas são influenciadas. Então, é um jogo muito complexo. Porque é um jogo de estratégia, de briga de espaço. A gente tem que parar de chamar jogador de peça, então. Tem que parar. O jogador tem sentimento. O jogador precisa ser muito bem trabalhado, principalmente a parte mental. Eu ouvi isso, acho que foi o The Champs falando. que o resto está tudo muito equilibrado, mas mentalmente quem está melhor treinado, quem está melhor preparado, ganha. E eu acho que essa parte mental do futebol brasileiro precisa rever. nós não tínhamos nem uma psicóloga, não. É verdade. Na delegação. E hoje, isso me chamou a atenção. Porque todos os clubes que tu vai, tem. E eu vou te dizer mais... E o trabalho é legal. Eu fiz um trabalho bem legal com a Ju lá no Santos, bem legal com a Maíra lá no FASP, bem legal lá com a psicóloga do esporte, que eu não esqueço o nome. Todos os clubes têm dinâmicas, elas te apresentam uma série de situações do jogador, perfil, sabe? Não, eu investiria muito em terapia e... Carmo, demais. Muito. Está muito solto. Ah, mas a dancia. Não é questão da dança, é questão do foco. Pega a bola, fez o gol, pega a bola, vamos fazer outro. Pega... Nada. Eu não entendi nada contra dança, cultura, mas a minha questão é foco. Foco no que precisa ser feito. Maturidade e foco. Eu acho que a gente precisa evoluir demais nisso. E o futebol brasileiro, o treinador brasileiro, ele precisa de auxílio nisso, não só de psicólogos, mas da parte diretiva, de quem comanda o futebol, de saber cobrar do jogador, de saber se posicionar. Muitas vezes, os nossos diretores são fãs dos jogadores. Eles têm dificuldade até para cobrar do jogador, sabe? Até para abordar o jogador. Eu vi isso, sabe? Algumas vezes esse ano. Sabe? Ah, eu vou cobrar do jogador. Aí tu vai lá, sabe? É de uma camisa. Na hora que... Caramba! É quando tu deixa a camisa. É uma cobrança assim do do que... Cara, para quem tem mais experiência, tu fica assim, cara, isso aí não adiantou nada. Sabe? Tu não cobrou nada, tu não mobilizou nada. Tu virou mais fã do, fã zoca do jogador. Sabe? O jogador ainda é tratado com muito como... Pop-celebridade, pop-star. E eles são, realmente, mas para eles fazerem... Mas o jogador gosta de ser cobrado. Ele gosta. Corretamente, no foro adequado, na maneira adequada. E tem diretores que tem o dobro a isso. Mas são poucos. É difícil. São poucos. E não pode ficar tudo na conta do treinador. Tudo na conta do treinador. É muito difícil de fazer a gestão de um grupo hoje. Tudo que envolve um grupo de futebol. Tudo que envolve a indústria do futebol. Então a gente precisa de mais respaldo. Por isso que está se criando esse cara. De coordenador técnico, de gestor executivo, diretor. É importante. É muito importante. Porque assim, tu falasse aí dos pilares. Porque tecnicamente eu já estou vendo vários times muito parecidos com o do Brasil. Muito caras bons, talentosos. fisicamente está todo mundo igual. Conhecimento está aí, Duda. Só falta um pilar que é o mental. É isso aí. Porque o resto está todo mundo igual. Há vários treinadores que têm falado nesse de alto nível. Qual é as quatro valências do jogo? Técnica, tática, físico e mental. Como você falou, as três estão muito desenvolvidas. Os jogadores estão universais. Hoje estão jogando tão muito. Sim, cara. Eu não conheci um dos jogadores do Marrocos quando eu fui ver. os caras jogam no mundo. França. É, os caras não têm, né? Não tem ninguém mais com a linha. E outra coisa, tu viu que o treinador de Marrocos é de Marrocos. É africano. Treinador pela primeira, lembra que se falava das situações da África? Ah, elas são muito ingênuas, elas são muito para frente, elas não têm cultura tática. Aí tu vai olhar o time de Marrocos, tudo contrário. Tudo contrário. Tudo contrário. Vai olhar o escalone. Foi legal, foi sem mané, foi longe e organizado também. Não tem mais aquela ingênuidade, vamos jogar para cima. Não, os caras são muito bem treinados. Treinador da Argentina, argentino, escalone, está lá. É, cara que não tem muita experiência isso aí eu acho que isso aí fica também uma mensagem, sabe? Os caras estão, conhecem a cultura de onde eles estão. Essa questão de trazer treinador estrangeiro para o Brasil para ser treinador da seleção brasileira. Não me inventa. Tem muitos treinadores bons aqui, cara. Tem até, assim, o Diniz, Cuca, Sene, Donival, Abel, Renato. Os caras estão pouca. E tem vários aí que são bons na parte mental. Tem vários. como você falou, técnica, tática, física, está espalhado por aí conhecimento. Tem profissional bom para caramba na Série A, na Série B, na Série C. Aqui no Brasil tem um monte de profissional bom. Bons, caras são bons, tem conhecimento, tem que ter oportunidade. Agora, o mental ainda é uma valência que eu acho muito subjetiva também. É subjetiva. Mas, assim, a Argentina se fechou como nação com o país. Eu fui para a Argentina 10 anos da Copa. Fui no feriado de 15 de novembro lá. Tchê, era espalhado porque eu não vi isso aqui no Brasil. Tá, eu não viajei no Brasil, mas ao menos em Porto Alegre. Eu não vi a cartaz dos caras do Brasil. Tipo assim, lá os caras estavam esperando a Copa porque era a Copa deles, porque eles tinham que ganhar a Copa do Mundo. E jogaram pelo país, na situação do país também. E todos eles falaram, e a comoção que foi depois na Argentina. a entrega e aqui estava tudo dividido. Estava dividido. Tudo dividido. Mobilização zero. O nosso melhor melhor. Tchê-Nego secando o Neymar. Exatamente. O nosso Messi machucou. Bem feito. Tomara que fique fora. Não, gente. Não, porque ele se posicionou por isso. Bom, aí é o problema dele. O problema dele. Quem ele vota, ele pôs nem aí. Nosso problema com ele é ele jogar futebol. É. E ele ser um profissional que ele foi a essa cota. Ele se dedicou, ele jogou. Cara, eu vi um cara dedicado. agora, para nós encerrar também, se não, puta, um dos maiores da história. Por isso que você tem que vir uma vez por ano aqui. Mas não pode ter tido. Não, não pode ter tido. Não pode ter tido. Eu não vou ter tido. Não vou ter tido. Eu não vou ter tido. Não colocar o Neymar como ser o primeiro batedor de pênalti também é outra coisa que é uma ferida aberta. Acho que dificilmente nós vamos conseguir fechar. Mas dizem, coloca na coisa do foco. Agora, quem é o foco? É o treinador? É o Júlio Paulista que está lá, que jogou a Copa do Mundo, que passou por inúmeras experiências. Mas, Duda... Ou o próprio Neymar. Eu que bato. Mas, cara, isso é difícil, porque mudou a regra. Não tem mais a lista agora. Mas quem decide não está lá com o jogador, que é o treinador. mas ele poderia estar. Não pode. Não, não, não. Tá, ok. É isso que eu estou te falando. O cara gritou, meu, eu vou. Mas o primeiro, não. Não, não. Ah, o primeiro, não. Isso aí, a maior lição que ficou da Copa de pênalti foi essa, né? Foi essa. Foi essa. O melhor batedor tem que bater o primeiro em tudo que é lugar. É assim, isso aí mudou. Já faz dois. O meu time é assim, eu não sei o que é. Houve um erro. 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 Houve um erro de avaliação, de experiência, sei lá, o Tite tem trauma dos pênaltis. Tu viu que saiu uma história que ele tem trauma, que ele saiu, que ele não participou ali na hora. Eu vi que o Neymar, tanto que lá no Rio em 2016, ele é o último que bate. Sim. O da Olimpíada. Sim. E ele falou, não, cara, vocês podem pegar aí no histórico, eu sou sempre o último. Sim, sim. Tá bom, mas então nós vamos, agora tu vai ser sempre o primeiro. Tudo que é lugar é assim, Lula. E aí eu acho que ali houve essa, e aí o que os caras falam, ele podia ter batido o quarto. Ele podia ter dito, mas cara, tem uma ordem. Então por isso que eu te digo, o treinador tem que estar lá junto com os que estão batendo. Porque ele vai dizer, opa, perdemos um pênalti, não, agora quem vai bater é tu. Mas até a ordem vir de lá, de fora, e aí fica difícil para o jogador dizer, não, não, não. Quem bate sou eu. Não, mas para aí, tem uma ordem. Ah, e aí o jogador tem essa iniciativa, todo mundo queria isso. E se ele bate, erra? Quem garante? É, não. Aí ele tomou uma atitude passando por cima de uma ordem do treinador. É que o absurdo é um moleque bom, craque vai ser o Rodrigo, já decidiu o Champions League, fez dois gols em Champions. É, mas... Não, eu entendo, tá? Porque eu acho que... Isso foi treinado, né, Dudan? Não, eu acho que foi. Claro que foi. Essa ordem não foi definida ali na hora. Aí seria muito amadorismo. Eu não acredito. É que os caras vão com a setinha para baixo, né? Quem joga a FIFA, eles vão bater o peito com a setinha para baixo. Não tem, velho. É que tipo um gol faltando quatro minutos, cara, vai assim, vamos lá bater esses pênaltis. Encontra um time que está acostumadíssimo, né? Joga para ir para os pênaltis. Joga para ir para os pênaltis. Toda outra gol eles decidiam pênaltis. Nessa também os caras chegam confortáveis. O Brasil, como tu falou, chegou inseguro, né, Dudan? Pô, foi tudo para os pênaltis. O jogo estava difícil, a gente saiu na frente, agora os caras empataram. Vamos lá. Agora, a ordem já estava definida. Já estava treinada. É, o marco seria útil. Claro. Agora, o que eles não esperavam é chegar no orto em que o Neymar nem bateria. Mas aí houve um erro. Por que houve um erro? Porque se ele não bateu, houve um erro. O melhor batedor tem que bater. Bate o primeiro. Bate o primeiro, dá segurança para os outros. Então, acho que essa foi a maior missão. Houve um erro que nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Eu ouvi tanta coisa também. Por exemplo, muito, não, o Flamengo, né, o Gabigol é o melhor batedor de pênalti do Brasil, né, não sei, ao menos o que jogam aqui é o que melhor bate. Não estava na Copa, não vamos repetir essa discussão, mas certamente ajudaria numa decisão por pênalti, né. Então, nossa, velho, vai ser difícil esse lado, esses três anos e meio, velho. Vai embora. Faz parte. Vai passar disso. Bora, aprendemos, né. Cara, deixa eu te dar esse presente aqui, que, como não teve perguntinha de Mucupim, eu vou tá pegando, vou te dar aqui, vai dar um presente da Gino, legal. São vários, são esses aqui, o Dream Gordurante, o Multisuperfície, o Gino Cupim, cara, isso aqui é uma delícia, tu passa aqui, ó, aí ele já mostra onde é que tá o, né, o probleminha, tá um pouquinho, olha aqui a diferença, ó. Nossa, o produto é bom mesmo, o produto é bom, tá aí, tá, pra ti, pra tua família, utilizar, não sei quem é que coordena lá. Dona Dani, né? Ah, pra botar aqui assim, Nuno, como é que é? Fala. Pra ele pegar, pra mostrar bacana. Ah, vamos lá, bota aqui, já pegou, tá bonito demais. Esse aí, te agradeci muito, ó, já te falei, quando tu tiver o teu CT, e tu quiser ir em paralelo, trabalhar comigo, tá, o Thiago vai te levar. Bom, Thiago, se tu não quiser o Lisca, eu quero, Nibel. Também, um beijão pro Thiago, deixa eu posso dar um, Pula, meu parceiro, Tu também quiser jogar com ele, é, e todo mundo sabe, né, agora o Thiago deixou mais público, ele tem uma luta com a filha dele, com a Luna, cara, que ele descobriu o negócio. Chegou a conhecê-la? Não, não conheci, só de foto, assim, e ele não pôde fazer o último jogo, tá na batalha com ela, que teve que fazer, então, Thiagão, obrigado pelo convite, vai dar tudo certo. pode falar aqui, Tamo junto, foi um prazer trabalhar contigo, cara, humilde pra caramba, e tamo junto com a Luna, vai dar tudo certo. É verdade, esse cara é incrível, um cara que eu tenho respeito, uma admiração, e sou muito fã, porque, quem é jornalista, que nem eu, que não é fã do Thiago, é craque, alguma coisa. Craque é craque, ele é craque. Tem uma parada, que eu gosto de fazer, que é o seguinte, toda vez que a gente termina, eu quero que o pessoal prove, que chegou até o final, aprendi isso com um parceiro meu, Vilela, e eu queria que tu escolhesse uma palavra, ou alguma coisa, que nós conversamos aqui, que simbolizasse, pra nós encerrar, e a rapaziada, comentar no final, além do que achou, aliás, comentem, e pô, deixa muito like, porque essa, pô, uma obra prima, esse assado, pra nós enquadrar, deixa muito like, 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 e claro, alguma palavra pra nós, pedir pra rapaziada, comentar, e aí a gente vai saber. Aprendizado. 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 Boa, foi um ano, foi um ano, né? Na rua, é onde tu mais aprende, né? Infelizmente. Vai voltar mais forte em 2023. tu aprende, tu reavalia, um monte de coisa, tu analisa muito mais, do que quando tu tem um ano vitorioso, assim, de resultados e tal, mas foi um ano que, vai me ensinar muita coisa pra frente. Ah, eu, meu, eu sou teu fã, velho, sou teu fã, como, como, como é que chama? Comunicador, como comentarista, e como treinador. Então, escreve aí pra gente, cara, aprendizado, o Liss, que é um cara espetacular, torcida do esporte, não fique bravo, entenda, reveja essa entrevista, torcida do Santos, a mesma coisa, a torcida do Havaí, não vou pedir isso, porque eu acho que tem mais naturalidade. Mas assim, a torcida do Havaí me respeitou, sabe, ela sabia da dificuldade que tava, ela tava, assim, bem triste também, não consegui mobilizar demais, mas não tive nenhum problema, não, nem com nenhuma das, né, a do esporte teve por causa dessa situação, que foi totalmente ativa, né, mas eu compreendo totalmente, todo mundo. Não, não, é inerente à tua profissão, mas eu digo, é legal que o Sensato conseguiu deixar essa, obrigado, tá, meu, valeu, de coração, tamo junto. Aprendizado, ó, te inscreve no canal, comenta essa entrevista, e a gente volta num próximo assado, e pega os que tu não viu, e busca, cara, tem muito assado legal, prometo pra vocês, tá, tchau, até o próximo. E aí